Saudações, senhores e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com Estamos ao vivo para uma super live com sua excelência reverendíssima Dom Rodrigo da Silva que está falando conosco desde México. Saudações, Monsenhor. Saudações a todos. Boa noite. Aqui ainda é boa tarde. São seis horas da noite aqui. Ainda está tudo claro. Mas, bem, uma boa noite a todos e agradeço pela oportunidade. Então, e fazendo... Já que o senhor está no México, eu me lembro do Chaves. É uma das poucas coisas, acho que um brasileiro associa com o México muito facilmente, né? Então, eu posso dizer assim com Dona Florinda, que milagre o senhor por aqui, não é? Não é a primeira vez que o senhor vê o nosso canal, mas tem muita gente nova, eu acredito que está chegando. E é bom fazer algumas devidas apresentações. O senhor é uma figura importante no catolicismo brasileiro, catolicismo tradicional. O senhor é um bispo sem compromissos com as heresias desse puxadinho do PT e da teologia da libertação, que se chama CNBB. O senhor não é filiado a essa organização, não é? E é uma figura de destaque, então, nessa resistência contra todas essas coisas, comunismo, liberalismo, modernismo, essas heresias que, infelizmente, infestam a órbita da igreja pós-conciliar, né? Depois do concílio vai ficar no segundo. Então, desta forma, dito isso, acredito ser importante nós irmos aqui a fazer uma apresentação rápida. Quem é? É Dom Rodrigo da Silva, nós vamos nos pautar. Deixa eu ver se eu consigo, vamos ver se nós estamos nos desenvolvendo. Olha só, Dom Rodrigo, que inovação tecnológica isso aqui. O senhor está vendo. O site do Seminário São José, então, quem não conhece, por favor, faça a gentileza de visitar www.seminariossaojose.org. Tem também a plataforma no YouTube, eu digo, o canal no YouTube. Podem também se inscrever, aproveitem, né? E vão se inscrever depois do vídeo, eu faço uma pausa. Podem se inscrever aí no canal do Seminário São José, tem sempre atualizações, sermões dominicais e formações de toda espécie aí sobre educação católica e muitos outros temas, a questão mesma do sério-vacantismo, então, muito importante. E nós temos aqui, no site do Seminário São José, uma apresentação de quem é Dom Rodrigo da Silva. Eu gostaria de chamar a atenção, principalmente, para essa parte aqui, que são os documentos, fundamentação aqui, é muito difícil você encontrar tantos documentos corroborando a biografia de Dom Rodrigo da Silva, falando um pouco sobre a sua formação, sobre o endosso recebido de diversos grupos desse grande movimento católico de resistência ao Conselho Vaticano II, as heresias modernistas em geral, então, aqui, né? Temos todos esses documentos, mas nós vamos já antecipar para vocês, aqui você tem o brasão também, de sua excelência, e vou antecipar um pouco da biografia de Dom Rodrigo da Silva, então, é isso que nós aprendemos aqui, vamos falar um pouco mais sobre ela também, também, no decorrer da nossa conversa. Então, Dom Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, nasceu em Recife, Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1991, e foi batizado em 9 de junho desse mesmo ano. Começou a se preparar para o sacerdócio em 2006, no Seminário Menor da Arquidiocese de Olinda e Recife, terra de Dom Vital, grande Dom Vital. Continuou a estudar em um tradicional mosteiro beneditino de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e depois, no Seminário de Saint-Louis-Marie-Agrignon de Montfort, SAJM, na França. Ao completar os estudos teológicos, foi ordenado sacerdote pelo bispo Richard Williamson, em 23 de dezembro de 2017, o referido mosteiro beneditino de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Durante o exercício de seus primeiros meses, de padre deparou-se melhor com os problemas da missa Unacum, dita em comunhão com Francisco, os papos modernistas, e a apostasia geral com o Vaticano II, o que o fez aderir ao cede-vacantismo. No dia 29 de agosto de 2021, recebeu a sagração episcopal de Dom Daniel Dolan, bispo cede-vacantista, nos Estados Unidos da América. Então, isso é um pouco da biografia, e nós gostaríamos de ir completando algumas coisas aqui, em particular o capítulo que ainda não foi acrescentado das sagrações, vamos falar um pouco sobre elas. Antes, gostaria de mandar um grande abraço aos nossos espectadores, em particular, ao nosso amigo Sidney, do Paraná, ao Eduardo, do Rio Grande do Sul, ao Arthur, do Rio de Janeiro, e também ao Jones, de São Paulo, amigo também de sua excelência. Vamos falar um pouco sobre ele também, acredito, quando tratarmos dos livros. Vamos voltar agora para a nossa tela, aqui para a nossa entrevista. Então, Dom Rodrigo, vamos completar essa última parte da vossa biografia, então, referindo a essa sagração episcopal. Então, em janeiro desse ano de 2024, o senhor decidiu, aí procedeu, na verdade, com a sagração do então padre Fernando Altamira e do padre Pierre Rouat. E isso nós sabemos, isso nós noticiamos aqui no canal. E o que lhe parece, então, de lá para cá, da repercussão da sagração, como é a vossa relação aí com os bispos, como tem funcionado isso? Bem, esse resumo que o senhor leu, de fato, é muito pequeno. São mais de 15 anos de estrada, de caminhada, de busca, de procura, pelo catolicismo verdadeiro. E, bem, você prefere que eu fale um pouco da minha biografia ou das últimas sagrações? Como preferir. Eu acredito que... Vamos seguir a lógica, então? Já que o senhor partiu aí da biografia mesmo? Vamos entrar em alguma nuance que o senhor deseja colocar? Sim? Sem problemas. Bem, de fato, para quem não me conhece, quem está assistindo pela primeira vez, eu sou um bispo da Igreja Católica. Um bispo, um jovem bispo, não? Eu comecei também muito jovem. Com 13, 14 anos, eu decidi entrar no seminário para ser padre. Com 13 anos, eu já tinha a certeza de que iria ser sacerdote, que ia ser sacerdote. E o que nós tínhamos na época, no Recife, era a diocese, era a paróquia modernista. Minha família também é de Recife, e íamos aí na paróquia, Novos Ordo. Então, o padre da paróquia fez uma reunião com os jovens, alguns foram para o coral da paróquia, outros foram para o grupo de acólitos. Eu fui para o grupo de acólitos, e então, o nosso paróquia já nos direcionava para o encontro vocacional da diocese. Então, com 12, 13 anos, eu já ia frequentar os encontros vocacionais da diocese, da arquidiocese de Olinda e Recife. E com 14 anos, tinha um seminário menor. Eu fui, então, o seminário menor consistia no ensino médio. Então, quem terminava a oitava série ia para o ensino médio. Era um colégio interno, na arquidiocese, e os jovens que tinham essa idade, 14, 15 anos, que estavam começando o primeiro ano do ensino médio, iam para lá. Então, nós vivíamos ali, numa casa, e todos os dias saíamos para as aulas, e depois voltávamos para o seminário, e aí tínhamos missa, os ofícios, as orações, e toda uma formação religiosa preparatória. Então, eu passei três anos no seminário menor, onde eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano do ensino médio. Depois, eu fiz o vestibular para ir para o seminário maior, em Olinda. Então, o seminário menor era no Recife, e o seminário maior era em Olinda. Então, eu fiz o vestibular e fui também cursar a filosofia. Seminário maior, nós fazíamos a filosofia e a teologia. Eu fiz, fiquei dois anos, então, ao todo, eu passei cinco anos na arquidiocese de Olinda e Recife. Três anos de seminário menor e dois anos de seminário maior. Então, foi no segundo ano de filosofia que eu conheci, eu era o bibliotecário do seminário, então, na biblioteca tinha livros tradicionais, antigos, era uma biblioteca enorme. Então, tinha livros católicos, antigos, dos santos, São Francisco de Sales, Santo Alfonso Maria de Ligório, Santo Tomás. Então, eu tive contato com essas obras católicas e também com as obras do arcebispo Marcel Lefebvre e também do bispo do Antônio de Castro Maia. Então, Dom Lefebvre era o arcebispo francês e Dom Maia era bispo de Campos, da diocese de Campos, no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a ler esses livros. Tinha livros da editora Permanência, da época, do Gustavo Coção. Sim, pode falar. Márcio, eu fui seminarista e na minha biblioteca não tinha esses livros. O que aconteceu com o seminário do senhor que eles não foram queimados, jogados fora, no mínimo? O que aconteceu com o seminário? O seminário de Olinda, eu creio que tem 400 anos. Então, mesmo que a título de museu ou de livros históricos, coisas assim, eles mantinham, guardavam esses livros como livros raros. E também nós tínhamos três monsenhores que eram da geração antiga, que morreu com 98, com 100 anos. Então, esses padres doaram seus livros para a biblioteca do seminário. Então, por exemplo, o monsenhor Guedes era muito amigo, gostava muito da Fraternidade São Pio X, recebia os padres da Fraternidade São Pio X, no Recife, a TFP, também do doutor Plínio. Então, havia muita essa influência conservadora na arquidiocese. Os seminaristas também... Isso, bem, uma questão histórica. Dom Helder Câmara assumiu a arquidiocese de Olinda e Recife, nos anos do Conselho Vaticano II. Então, de fato, passamos 20 anos com esse apóstata, com esse herége comunista, na nossa arquidiocese. Então, ele destruiu a arquidiocese em quase 20 anos com a teologia da libertação. Então, depois, João Paulo II nomeia Dom José Cardoso, sobrinho, para a arquidiocese de Olinda e Recife. Então, Dom José Cardoso, ele fez o oposto de Dom Helder. Ele era conservador. Então, ele acabou com a teologia da libertação e formou um grupo conservador, o Con, na arquidiocese. Então, havia vários grupos, Opus Dei, TFP, Arautos do Evangelho, tradicionalistas, de Missa Tridentina, tinha tudo. Então, no seminário, a gente usava a batina, nós usávamos, mantínhamos a batina, a missa em latim também. Tinha a missa nova em latim, tinha a missa tridentina também. Os dois reitores, tanto o padre Moisés celebrava e celebra até hoje a missa tridentina, que foi meu reitor no seminário menor, e o padre Nildo, também no seminário maior, rezava a missa tridentina. Os dois são responsáveis pela missa tridentina até hoje. no Recife, a missa de modo próprio. Então, é uma arquidiocese muito conservadora. Então, eu, mais ou menos, fui formado nesse espírito já conservador. Não na época de Dom Heldo, mas na época do Dom José Cardoso, sobrinho. Então, tinha padres que conheciam todas essas coisas, essas mudanças. Eu conheci os monsenhores também que passaram por essa transição, que muitos deles estavam em conta do Conselho Vaticano II e da missa nova, e se mantiveram nas suas paróquias, por assim dizer. Monsenhor Guedes morreu na paróquia dele, acho que passou 60 anos, 70 anos na paróquia, algo assim. Praticamente começou a paróquia e morreu na paróquia com 103 anos. Então, esse era mais da linha tradicional lefrevista. E esses livros de Dom Lefebvre eram todos da biblioteca pessoal dele. Da época do Conselho também, ele acompanhou o Conselho Vaticano II. Então, por exemplo, ele tinha o original do complô contra a Igreja, que foi distribuído aos padres conciliares. Eu tenho essa edição em italiano. Então, a ala conservadora do catolicismo escreveu esse livro, um complô contra a Igreja, e distribuiu a todos os padres conciliares, bispo, cardeais, sobre a infiltração judaico-maçônica, comunista, na Igreja. Então, ele acompanhava tudo isso. Ele era assinante da revista Permanência, ele recebia os livros da revista Gustavo Coção, uma outra revista também era Hora Presente, que tratava também sobre esses temas do concílio e da crise na Igreja. Então, eu fui lendo e acompanhando tudo isso até me decidir a sair do seminário moderno, mas, sobretudo, por conta da Santa Missa. A minha especialidade, digamos assim, é a liturgia. Então, eu não suportava a Missa Nova, sobretudo, quando eram essas Missas escandalosas, os padres não usavam nem os paramentos, era a Missa ou carismática, ou da teologia da libertação, então, aquilo era insuportável. Então, quando eu tive acesso ao Missal Católico, ao Missal Tridentino, ao rito antigo, eu via que a Missa Nova não era, não tinha nada que ver com a Missa Católica, que não foi só uma tradução, muitos creem que a Missa Nova é a Missa Tridentina em português. E não é. Você vê que é um outro rito completamente diferente, as orações são completamente diferentes, não tem nada a ver nem com o rito, nem com as orações católicas. Então, eu falei com o diretor do seminário, eu falei, olha, para mim não dá, não tem como, eu não consigo participar de nada mais aqui nesse lugar, eu não aceito o Conselho Vaticano II, nem a Missa Nova, nada disso. Tudo aqui é inaceitável, a espiritualidade é outra. Então, por exemplo, você lê Santa Afonso Maria de Ligore, São Francisco de Salles, São Luiz Maria Grineau de Monfort, e no seminário, os seminaristas ali, o Augusto Cury, o professor Filipe Aquino, autoajuda, e todo esse lixo, Calhane, Yves Congar, até os mais conservadores liam Telha de Chardin e Calhane. O resto era Leonardo Boff, então, muito interessante que o diretor do seminário me proibiu de ler Dom Lefebvre, falou, eu não quero que o senhor leia Dom Lefebvre aqui no seminário, porque ele foi excomungado pela igreja. Aí eu falei, mas isso é uma perseguição clara, porque aqui os seminaristas na teologia lêem Leonardo Boff, que também foi excomungado, e eu não posso ler Dom Lefebvre, então tem que proibir todos os excomungados. então se via claramente que a teologia da libertação, que havia esses principais expoentes, como Leonardo Boff e outros, Casal Gáliga, e toda essa gente maluca, dava aula no seminário, eu tinha acesso, eu tinha entrada, se podia divulgar esse material, mas a parte conservadora, não, tradicional, não, não tinha abertura. Ou você se adaptava a isso, tirava a batina, não podia ir em latim, não podia falar de nada disso, sem tradição, nem do santo sacrifício da missa, nem sequer do catecismo de São Pio X, senão você era rechaçado. Bom, senhora, a troca que houve de bispo favoreceu essa decisão do senhor? Favoreceu, porque eu era dessa formação conservadora, do Dom José Cardoso, desse grupo tradicional, e dos padres também, foi uma, de fato, foi uma divisão, na arquidiocese. Então, quando Dom José Fico Emérito saiu, e veio Dom Fernando Saborido, que foi ordenado sacerdote por Dom Helder Câmara, que era da teologia da libertação, de comunidade de base, todas, gritos dos excluídos, tudo, não é, de ruim, ele apoiava. Então, a primeira coisa que ele fez foi fechar o seminário da arquidiocese, nós estudávamos, era Instituto de Filosofia e Teologia da arquidiocese de Olinda e Recife. Era, Dom José mandava, enviava, padres para se formar na Europa, na Opus Dei, por exemplo, ou na Gregoriana, em Roma, ou com os legionários de Cristo, ou com Opus Dei, na Afonciana, os professores de teologia moral, os liturgistas, iam para Santo Anselmo, e esses padres voltavam, e eram professores no seminário. Só que ele disse, lá quando chegou, o bispo falou, não, isso é uma formação medieval, os seminaristas têm de sair, têm de estar na rua, têm de estar com o povo, e têm que ir para uma universidade. Então, ele fechou o Instituto de Filosofia e Teologia da arquidiocese e enviou-nos a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que não é católica, todo mundo sabe, tem o nome. E aí foi um desastre, porque a PUC só tinha herege, até hoje. Não sei se tem algum professor católico ali, mas todos os nossos professores eram ateus, comunistas, homossexuais, drogados. Então, foi um desastre. Depois, mandou, deu decreto para todo mundo tirar a batina, não ia ter miss em latim, nada. E, bem, e mandou os seminaristas, para as comunidades de base. Exato. Então, os padres também que usavam batina, tiveram que tirar a batina, tinham que celebrar a missa bagunçada, foi um desastre. Tirou os diretores do seminário, que eram mais conservadores, botou padres progressistas. Ou seja, foi um, de fato... Acabou a festa. Acabou a festa dos conservadores, como costuma acontecer. Exato. Não durou muito. Não. Então, bem, eu pude ver claramente essa briga, né, entre os padres conservadores, os padres progressistas, e já estava lendo Dom Lefebvre, e aí pronto. Aí foi que abriu a minha mente, sobre, com relação à questão da crise, foi lendo, né, acusou o concílio de Dom Lefebvre, do liberalismo, apostasia, carta aberta aos católicos perplexos, o abedenante, acuso a Paulo VI de heresia, cisma, escândalo, no seu libera acusaciones, complou contra a igreja. Então, essas leituras foi, que me influenciaram, a querer buscar. Então, eu pensei, ou sair e regressar, voltar à minha casa, e aí trabalhar, e ter uma família, não? ou procurar os padres tradicionalistas, né, que estavam, na linha de frente, combatendo o progressismo. Então, eu sempre, o meu espírito, sempre foi de combate, de briga, de confusão, de estar aí, né, eu não vou abaixar as armas, eu vou sair daqui. Igreja militante. Igreja militante. Tá certo. Aí foi onde comecei a procurar grupos, na época não tinha muito conhecimento, mas bem, porque eu não conhecia ninguém, só esses livros. Então, entrei em contato com padres mais conservadores, que era da Diocese de Goiás, do Dom Manuel Pastana, e depois eu fui para o Mosteiro da Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, que já era uma comunidade amiga da Fraternidade São Pio X. O senhor, me desculpe, mas sim, essa conversa está muito interessante, e eu não gostaria que o senhor pulasse essa parte de Goiás, por conta dos franciscanos, da Imaculada, não é esse o caso? Sim. Ou eram os franciscanos da Imaculada, não é? Língua e Ais. Então, como é que funcionava, e o que aconteceu com eles? Havia vários grupos, então, Dom Manuel Pastana recebia vários grupos conservadores, por exemplo, Arca de Maria, Toca de Assis, Caminho, Opus Angelorum, a obra dos Santos Anjos, que era dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, do Dom Atenasio Schneider, o próprio seminário também era conservador, e também os Franciscanos da Imaculada, que foi assim onde eu mais me identifiquei. Conheci vários desses grupos, tive contato com praticamente quase todos esses grupos conservadores da época, e também com os próprios padres. Então, a Diocese de Anápolis tinha, sei lá, uns 10, 15 padres, que só celebravam a Missa Tridentina. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esses padres, inclusive padres que tinham saído da Fraternidade São Piedésimo, e que foram ordenados por Dom Manuel, que estavam lá, e os outros foram ordenados também por Dom Manuel, tudo no rito antigo também, Dom Manuel ordenava os padres no rito antigo, e permitia que as paróquias, os padres nas paróquias, celebravam somente a Missa Tridentina. Dom Rodrigo, só, perdão a interrupção, mas para as pessoas terem noção, em Anápolis, você tinha uma exceção da regra, porque os bispos não recebiam a padre que quisesse celebrar a Missa Tridentina. Então, o Bento XVI, em 2007, ele veio com aquele mito de que nunca foi proibida a Missa Tridentina, que ela sempre foi um rito extraordinário. Então, isso é falso, foi um rito proibido por Paulo VI, e os bispos, em geral, todos proibiam, tinha bispo que mandava buscar com a polícia, tirar o padre da paróquia, que quisesse continuar celebrando a Missa, da Missa Tridentina. foi uma perseguição que aconteceu, e Dom Manuel Pestana era uma exceção tão grande que vinha gente de fora do Brasil, gente da França, da Alemanha, de outros lugares. Por quê? Porque na França e na Alemanha não podia celebrar a Missa Tridentina. Então, você imagina. Exato. Então, não podia. E eles vinham, então, para esses lugares, e ali se tornou um centro, aqui no Brasil, junto com os campos dos Goitacazes, onde estava Dom Manuel Pestana, onde estava Dom Manuel Pestana, tinha esse centro tradicional, tradicionalista, conservador, aqui no Brasil. Sim. Sim, foram as duas dioceses, mais conservadoras. Foi Campos e Goiás, Anápolis, com Dom Manuel Pestana. Então, aí eu passei um ano, mais ou menos, com os franciscanos da Imaculada, que era uma comunidade, também praticamente, eclésia deles, tinham acabado de adotar também o rito antigo, o rito extraordinário, como eles falam, a Missa Tridentina. Então, aí, eu convivi com eles, porém, alguns padres celebravam nas paróquias Missa Nova, e no convento, era exclusivamente rito tridentino. Mas, como eles assumiam paróquias, então, nas paróquias, o bispo já pediu Missa Nova, o outro bispo que sucedeu a Dom Manuel, que é um maçom, também um herége comunista. Então, aí eu já falei que, bem, eu ia ajudar os padres também, me falaram, eu não quero assistir Missa Nova, e eu não sou de acordo com isso, eu já saí da arquidiocese de Aline de Recife por isso, eu quero algo exclusivamente de Missa Tridentina. mais vinculado à igreja, todo o tempo, eu tinha medo de estar fora da igreja. Então, para mim, os lefrevistas, ou outros, esses outros grupos, eram excomungados, estavam fora da igreja, então, eu queria algo que fosse ligado à igreja católica. Depois, foi que eu fui entendendo, que quem, de fato, estava fora da igreja, eram os progressistas. não pode ser alguém que faz tudo errado, que é doutrinalmente errado, moralmente errado, ou seja, como isso pode ser da igreja católica? E a tradição, o movimento tradicional, doutrinalmente é bom, e não tem tantos escândalos como o modernismo, moralmente falando. Então, eu fui chegando a essas conclusões, e aí o padre, que era o guardião superior do convento, disse, olha, de fato, eu acho que aqui não dá para o senhor, o senhor é muito conservador, então, é melhor que o senhor procure um outro grupo tradicional, tradicionalista, que é o seu perfil. Então, aqui a gente tem padres que são amigos da Fraternidade São Pio X, se o senhor quiser, eu posso lhe acompanhar, posso lhe levar lá, apresento, conheço os padres também. Foi uma pessoa muito boa, esse padre. Depois ele saiu também, quando houve a separação nos Franciscanos Imaculada, e deve ter ido para Campos, não me lembro mais. Então, eu conheci um padre que era amigo da Fraternidade São Pio X, que me recomendou o Mosteiro da Santa Cruz, de Dom Tomás. Então, entrei em contato com o Dom Tomás, que era o priô do Mosteiro da Santa Cruz, e ele me recebeu muito gentilmente no Mosteiro, já no ano de 2012. Então, eu cheguei no Mosteiro da Santa Cruz em 2012, e já cheguei também num outro problema, porque, quando, o ano de 2012, foi o ano da fundação desse outro grupo, da chamada Resistência Católica. Então, quando eu cheguei, o Dom Tomás já começava a falar que ia se separar da Fraternidade, que não ia mais ter relação com a Fraternidade São Pio X, porque a Fraternidade estava procurando um acordo, se aproximar de Roma, estavam em negociações, ou seja, que iam baixar as armas, iam se reconciliar com o modernismo, como o campus. E Dom Rifan, Dom Licínio, e Dom Rifan, que fizeram acordos com Roma para uma regularização da União Sacerdotal São João Maria Vianney, e a Fraternidade São Pio X, também estava buscando essa reconciliação. Então, já começou um problema, porque eu queria ir para o seminário de Lareira, então, Dom Tomás não recomendava mais o seminário, nem a Fraternidade, e já estava vindo Dom Williamson, também, sem a aprovação do Superior-Geral da Fraternidade, que era Mons. o senhor Feler, para falar sobre esses escândalos com Roma, então, foi uma confusão, o ano de 2012 foi um ano de confusão. Uma pequena questão, aqui mais pessoal, já que estamos falando de biografia, o senhor, nesse turbilhão aí, com toda essa controvérsia, e recém-chegado ali no mosteiro, qual foi a impressão que o senhor teve a respeito disso? O senhor concordou com eles? Assim, eu digo, claro que o senhor nos acompanhou nessa decisão, tanto que o senhor ficou ali no mosteiro, mas como é que foi, como é que o senhor sentiu isso, assim, de primeira vista? É, eu já fui meio que decidido, de fato, quando eu fui procurar a fraternidade, eu já fui, de fato, com a intenção de romper completamente com o modernismo. Então, quando eu chego no mosteiro e eles falam que a fraternidade está querendo voltar para o modernismo, ou seja, eu ia voltar de novo para esse inferno, aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero absolutamente nada com o progressismo, nenhum vínculo com nada. E, tanto é que, depois, anos depois, quando eu fui ordenado, eu fui buscar essa posição mais extrema do sedivacantismo, quando eu tive contato, exatamente porque eu não queria absolutamente nada com o modernismo, nem sequer mencionar o nome de Serege Aposta Tabergoglio na missa. Então, eu não queria nada, nada, eu não quero nada, nenhum vínculo absoluto com o modernismo, nem que seja para nomear esse herége em união com o Santo Padre Francisco, Deus me livre. Então, foi outra decisão que eu tomei também, inclusive, de abandonar esses grupos tradicionalistas, por isso, por não ter vínculo algum com nada do modernismo. Sim, senhor. E, só uma coisa, para as pessoas que estão acompanhando, então, eu entendo que as falas do Monsenhor Rodrigo são muito interessantes, para alguns, talvez, soe bastante novo, bastante diferente, as coisas que ele tem dito e suscite dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, pode compartilhar aqui no nosso chat, que depois nós vamos selecionar ao final dessa nossa conversa com o Dom Rodrigo, nós vamos selecionar e ele vai responder às vossas questões. Tá bem? Então, agora, vamos prosseguir, o Dom Rodrigo, ali no mosteiro, eles, então, romperam com a fraternidade? Exatamente, e se uniram a um dos quatro bispos, que Dom Marcelo de Febre consagrou, que foi o bispo Williamson, que é o bispo Williamson, que foi o único que estava publicamente contra essa aproximação com Roma. Então, Dom Williamson passou a atender o mosteiro e, e numa reunião com comigo e com outros jovens que queriam ser sacerdotes, ele decidiu, então, que a nossa formação poderia ser no mosteiro com o Dom Tomás e os monges, que Dom Tomás organizasse um seminário e uma casa de formação e ele viria para dar as ordens, para fazer as ordenações dos candidatos, porque, na época, Dom Tomás não tinha nenhum convento, nenhum seminário para nos enviar. Dom Tomás, na época, enviava os candidatos para a Lareca, para a Argentina, para o seminário da fraternidade, então, com esse rompimento com a fraternidade, passamos a depender somente do Dom Williamson e da formação dos monges. Então, Dom Tomás também contratou professores particulares para dar aula no seminário, vinha outros padres também que saíram hino da fraternidade, que davam aulas para a gente também no seminário. Um desses professores é o famoso, o professor Carlos Nogue, que era fiel do mosteiro na época, que também, ele começou os cursos de filosofia do padre Calderon, que são bons. E os cursos todos esses, de gramática, de língua portuguesa, de música, de literatura, todas essas aulas, ele começou no mosteiro dando classes para nós, essa primeira turma de seminaristas, que estavam se preparando para o sacerdócio. E eu fiquei aí, e também, eu me identifiquei também muito com a vida monástica, a vida beneditina. Então, eu morei no mosteiro beneditino, e o mosteiro da Santa Cruz vive, a regra tradicional, a regra antiga, a regra do silêncio, de toda a disciplina antiga. Dom Tomás e alguns monges foram formados no Le Barreau, no mosteiro do Barreau, na França, que tinha como superior Dom Gerard. e o mosteiro da França, infelizmente, o Le Barreau ficou com os modernistas. Depois das consagrações episcopais, Dom Gerard não aceitou, viu aquilo como um cisma e acabou regressando, entrando em contato com o modernismo e fizeram um acordo, de modo que o mosteiro do Barreau hoje está completamente ligado com o modernismo. E o mosteiro do Dom Tomás aqui no Brasil, o mosteiro da Santa Cruz, é uma separação, é uma divisão desse mosteiro da França. Eles não têm nenhuma relação mais com o mosteiro do Barreau por conta disso, dos acordos do Dom Gerard. Então, ficou uma comunidade ligada sempre à Fraternidade São Pio X e atualmente a esse grupo da resistência católica. Então, a nossa formação toda era livre vista, era de acordo com o pensamento e com o esquema do Monsenhor Le Fevre e da Fraternidade de São Pio X. Inclusive, todos os padres que davam aula para a gente foram padres formados pela Fraternidade de São Pio X. Anos depois, Dom Williamson decide consagrar bispos, Monsenhor Fó, Dom Tomás, o próprio Dom Tomás, e também o Dom Zenderras nos Estados Unidos e agora também outros bispos, ele sagrou vários bispos. Sim, estamos aí em 2015, situado no tempo mais ou menos, não é? 2015, sim. A sagração de Dom Tomás, esse nome. Dom Fó, primeiro. Ele foi o primeiro, exato. Perfeito. Então, Dom Fó me falou que tinha intenções, o padre Fó na época, que tinha intenções de fazer um seminário e algo mais assim, a nível secular, diocesano, não religioso. Uma fraternidade sacerdotal, uma união sacerdotal. então, de fato, ele funda essa união sacerdotal no outro ano, ele foi sagrado em 2015, 2016, ele funda o seminário e eu fui para lá para receber a batina, então, eu me desvinculei do Mosteiro da Santa Cruz e fui recebido por essa união sacerdotal. São Luiz Maria Grinão de Monfort, por assim dizer. O Sociedade dos Apóstolos Jesus e Maria. É o SAJM ali na biografia? Então, Rodrigo, só uma brevíssima digressão. Então, o senhor ficou por um tempo como oblato beneditino, não é? Eu fui monge. Fui monge, sim. A diferença, o monge, ele vive no mosteiro, e o oblato, ele pode ser um secular, uma pessoa externa que faz uma oblatura. Fui monge. Ah, o senhor ficou oblato depois que deixou? Depois, quando eu saí. O senhor ficou oblato. Ah, perfeito. Então, mas aí o senhor, como monge, tinha o nome de irmão Miguel. Isso, era o meu nome religioso. Perfeito, porque, não sei se vocês notaram, mas Dom Rodrigo, ele foi sagrado bispo na missa de São Miguel, na dedicação de São Miguel, dia 29 de setembro. Que é o meu onomástico religioso. Exato. Então, perfeito. Seguindo, então, de monge para seminarista novamente. Isso, então, eu fui para a França para receber a batina, tirar o hábito beneditino, receber a batina, e fazer os votos na congregação, já, do Monsenhor Fó. Depois, eu regressei para o Brasil, para terminar, todavia, o curso de teologia, e depois, ser ordenado padre. Isso, já em 2000, final de 2017, em dezembro de 2017. Então, eu praticamente, fiquei no mosteiro, até 2018, até julho, agosto de 2018. Então, eu fiquei de 2012, até 2018. Foram alguns anos, não? Nesse, nesse movimento tradicional, não? E que, dei continuidade, até hoje, não é? Só que, em 2018, então, alguns padres decidem sair do, da resistência. Então, eu fui ordenado em dezembro, não é? Por Dom Williamson. ele veio ao Brasil, não é? O Dom For também esteve presente, que era o meu superior, então, e o Dom Tomás, que era o primeiro do mosteiro da Santa Cruz. Então, os três tiveram presente. Dom Zenderras não pôde vir, porque ele teve um outro compromisso. Mas, em tese, estariam os quatro bispos, não é? Na, na minha ordenação. Foi uma graça, também, que eu alcancei, não é? De ter a presença de todos ali reunidos. Veio outros padres, também, de outros países, o Padre Ângelo estava, inclusive, também, na minha ordenação. O Padre Ângelo, nessa época, tinha acabado de sair da paróquia modernista e também foi ordenado por Dom Williamson, sob condição. Foi ordenado sacerdote, por Dom Williamson. E, isso, o Padre Ângelo foi ordenado num dia e eu fui ordenado no outro, no dia seguinte. Sim, claro. e, então, no 2018, eu trabalhei para a resistência, em apostolados que tinham o Mosteiro da Santa Cruz ou apostolados que tinham o Dom Fó, por exemplo, também no Paraguai. E, então, alguns padres saíram da resistência, padres amigos, e começaram a falar sobre o problema da missão Nacum, que eles não iam mais ser atendidos pelos bispos da resistência, porque esses padres não rezavam a missa em união com o Papa Francisco. Aí, eu comecei a achar um pouco meio estranho, mas, assim, eram padres amigos que eu me identificava, então, comecei a ter contato com os padres, alguns eu havia conhecido na França, outros nos Estados Unidos, e os padres começaram a me mandar informações, falaram, olha, no cano da missa está lá, a gente reza pelos que têm a fé católica, que guardam a fé ortodoxa e apostólica. Bergoglio não guarda absolutamente nada, pelo contrário, nem tem a fé católica. Então, como eu vou dizer ali que estou em união com o bispo herege daqui da diocese e esse comunista do Bergoglio? Não, isso é uma mentira. E começaram a comprovar isso, que, de fato, um herege não é membro da Igreja Católica. Está fora da Igreja. É importante colocar isso no contexto, que existe toda uma trajetória que o Dom Rodrigo fez para ter essa percepção tão clara de que Francisco é um herege. Então, talvez para alguma pessoa que aleatoriamente abriu o vídeo, abriu essa transmissão, isso não é claro. Mas para um católico tradicional que conhece os erros do Conselho do Vaticano II, ou principalmente a doutrina dos papas antigos que o Vaticano II jogou fora para ensinar heresias condenadas por esses mesmos papas antigos, então, existe da parte de Dom Rodrigo todo um estudo prévio e dos padres tradicionais também, então eles sabem o problema do modernismo na Igreja, as heresias da liberdade religiosa condenada no século XIX pelo Papa Pio IX, a heresia do ecumenismo condenada pelo Papa Pio XI, dentre outros, o Papa Leão XIII também, mas principalmente o Papa Pio XI na encíclica Amortal e Unas, que estava começando, o ecumenismo com os anglicanos e com outros, e agora o Francisco é, exato, isso foi condenado pelos papas, não é, e o Vaticano II, ele introduziu isso, né, esses erros condenados nos seus documentos e na prática daquilo que nós chamamos da Igreja Pós-Conciliar, porque a Igreja Conciliar, ela, 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 ela gira em torno dos documentos do Vaticano II e não em torno da doutrina do Magistério da Igreja anterior, né, então é uma Igreja da Pós, né, é Pós-Católica, vamos dizer assim, né, então, é, isso para nós é muito claro, né, às vezes para alguma pessoa que está aparecendo aí, não é tão claro, mas aí nós temos aqui no canal, né, vídeos falando sobre esses erros do Vaticano II, né, tem até um poema sobre isso, o Dom Rodrigo tem muito material também, ali no site do Seminário, tem no canal do Seminário São José, que você pode se inscrever também, não é, artigos do Padre Ticada, de outras referências aí para a gente, então é importante, você que não veja isso tão claramente, que você se aprofunde, tá bom, por quê? Porque você não recebeu o ensinamento do católico sobre essas questões, você recebeu só ensinamento falso, então você precisa, pelo menos, se familiarizar um pouco com o que os papas antigos, né, papo Pio IX, o Leão XIII, né, ou então o que os católicos pregavam, ensinavam naquela época, contra esses reis que agora o Vaticano II promove, né, para o segundo beneplástico, né, para a maior honra e glória da maçonaria, né, da sinagoga, para o do comunismo e todas essas coisas, porque é uma vantagem para eles, né, que a igreja abandona esses ensinamentos, mas o católico não pode, né, fazer isso. Então, o senhor via claramente, né, que existia uma inconsistência em colocar o nome de um herege na parte do cano da missa, né, justamente onde só inclui os fiéis, as pessoas que têm a fé, que cultivam a fé, professam a fé católica. E aí, o que que acontece? Então, fora essa questão teológica, né, eu já tinha todo o trauma de ter passado pelo progressismo. Então, eu já tinha, por exemplo, eu não queria ficar no seminário da arquidiocese, eu não queria receber nenhuma ordenação, porque para mim tudo aquilo ali era uma palhaçada e era inválido. Eu nunca acreditei em nada daquilo que eles faziam ali. Para mim, de fato, aquilo ali era uma falsa igreja, uma falsa religião. E tudo aquilo ali era um teatro. Então, eu já tinha um pouco já essa ideia, eu fiz assim, eu passei por aquele lugar, eu vi que tudo aquilo ali era falso, que toda aquela gente ali parece que era contratada para fazer aquele show ali, ou aquela mentira. e fora, para mim, essa religião modernista conciliar é uma religião sentimentalista, carismática, a igreja do Vaticano II é uma religião de fato para efeminados, é uma igreja de homossexuais. Por quê? Porque aí eu me lembro, às vezes a gente chamava meu pai ou meu avô ou o pessoal para ir na missa, e aí chegava na igreja o padre dizia vamos dançar, abrace o seu irmão, não sei o quê, aquelas músicas. O pessoal se rebolando, se rebolando na igreja, o papai dizia, isso não é coisa de homem, eu vou estar abraçando a gente, que negócio é esse? E que negócio de fazer dancinha, de bater palma, não sei o quê, isso não é coisa séria. Um abraço para o senhor Rosalvo, um abraço para o senhor Rosalvo, dona Sônia, meu avô meu avô detestava, padre sem batina e missa nova. Falou, não, pelo amor de Deus, eu não vou para essa igreja, não sei o quê, papai nunca, papai acho que uma vez por ano na igreja, porque mamãe insistia que era dia dos pais, e ele falava, eu não vou, o padre vai mandar eu lá para frente, vai dançar, bater palma, o negócio é isso, não é coisa de igreja. Então, eu já tinha ódio total a tudo isso. E fora o que a gente via no seminário é o que eu não posso nem falar aqui, que é proibido até, não é, de problemas, de escândalos. Coisas ineficazes. Exatamente. Então, para mim, essa igreja não presta, é uma palhaçada. E já conhecendo isso, então, com esses pressupostos já teológicos, de fato, aquilo não, o que eles ensinam não são erros, são heresias. Há um abismo de diferença entre abusos litúrgicos e, de fato, heresias ensinadas publicamente, do púlpito, de tudo, de encíclicas e documentos que estão cheios de heresias, de coisas graves. Isso não pode vir da igreja católica. Então, já tinha o problema da missão Nacum, que Berroli era um herege público. Já aquela denúncia da questão judaica, que ele já pôs em documentos oficiais que a aliança, a antiga aliança é válida, até hoje, mas que nunca foi abrogada a antiga aliança dos judeus. Na prática, os judeus não precisam se converter. Exato. Os ortodoxos. Não precisam se converter. Ele tinha amigos judeus. Isso é bom a gente falar para o pessoal ver a realidade concreta de que esse pessoal realmente era herege. Então, ele tinha um amigo judeu. Muitos amigos judeus, mas esse em particular queria se converter ao catolicismo. Ele diz, não, não precisa se converter. Isso é coisa que está na biografia do João Paulo II. Isso é fato conhecido público. Mas não só ele, como o Bento XVI é a mesma coisa. Então, por quê? Porque eles defendem a heresia de que os judeus têm a sua própria aliança com Deus e eles não precisam se converter. Basta esperar o seu Messias que, por a doutrina católica tradicional, é o anticristo. E imagine se a igreja tivesse seguido isso desde o começo. São Pedro teria ditado, posso crucificar essa crise, mas não preciso se converter se você tem a vossa aliança com Cristo. Eu vou pregar só para os pagãos. Eu não quero converter judeus. Pessoal, vocês continuam aí, tá? Com o vosso crucifício que caiu à vontade com a vossa rejeição do Messias e eu vou lá pregar, vou lá pedir para São Paulo e lá pregar na Espanha para os pagãos para ele largar a idolatria. Vocês podem continuar aí com o farisaísmo, não tem nenhum problema. Então, isso é mentira, né? O que eles falam hoje em dia é um disparate completo, uma coisa claramente absurda e que somente uma pessoa que não tem fé, né? De fato, né? Que não acredita, né? A necessidade de pertencer à igreja para se salvar, a igreja de Cristo, né? Para se salvar a fé de Cristo. Normalmente a gente que vê a fé como uma coisa subjetiva, um sentimento, uma experiência que pode ser em qualquer religião, de qualquer forma, que pode aceitar isso aí, não é? Senão, para um católico que vê uma coisa dessa, vê um ato de o quê? Falta de caridade, né? Você fechou a porta da salvação na cara daquela pessoa, sabe? A pessoa está esperando para entrar na igreja, você diz, não, fica aí, vai, né? É quase como dizer, vai para o inferno, não, é uma coisa totalmente grossa e desumana, desumana, né? Então, assim, é para vocês verem o nível. Exato. Então, a antiga aliança válida, comunhão para recasado, para, sei lá, gente que vive em segunda união, não de idade matrimonial, a pessoa pode alegar lá que, sei lá, não gostava da pessoa e quer casar de novo, ou que não tinha noção do que era casamento e quer casar de novo, ou seja, você paga um dinheiro lá na cura, eles te dão um papel de nulidade matrimonial, você casa de novo e pode comungar e mesmo se não casar de novo e viver junto, pode comungar também, né? Como eu falei, né? Que o modernismo é uma religião de gays, agora é bênção de gay, aprovação de homossexualismo, ou seja, tudo é uma desgraça essa seita, não é? Isso, às vezes, Rodrigo, as pessoas perguntam sobre a nulidade, né? Na nossa opinião, o que seria a nulidade? Assim, quanto a mim, pra mim, hoje em dia, como é utilizado, a nulidade matrimonial na órbita pós-conciliar é um eufemismo para divórcio. Sim. É um termo mais palatável pra não ter que usar a palavra divórcio que o pessoal que divorcia usa. Isso. Então, o senhor concorda com isso? Parece que é assim também? Então, claro, antes também havia nulidade. A igreja está ali, a Sagrada Rota, que investiga esses casos. Por exemplo, uma pessoa casou e tudo, depois descobriu que ela não era batizada. Não foi batizada. Então, inválida, nulo. o sacramento. O sacramento. Então, constatava isso. Ou algum defeito, enfim. Ocultou, poligamia, que era casado não sei aonde, e mentiu pra pessoa que nunca foi casada. Você já via essas coisas, problemas? Sim, senhor. Ou que tinha filho escondido com outra mulher e não falou. Era uma confusão. Tinha casos assim. Então, a igreja estudava isso daí e via se de fato era nulo ou não. Se era uma questão de nulidade ou não, ou se era válido. Mas não hoje. Você paga, quer casar de novo, não gostou daquela pessoa, inventa alguma história e, bem, tem um papel lá pra você casar de novo. E não era assim. São casos assim que tem que mandar pra Santa Sé pra ser investigado depois de anos. é que vinha alguma resposta, alguma coisa. Hoje não. Hoje tem pares aí. Qualquer diocese que você paga quatro, cinco salários mínimo e ele assina lá um papel dizendo que você não está casado na igreja. Um desastre, sim. Sim. Então, o senhor já tinha percebido toda essa problemática dessa heresia. Então, pra chegar no céu de patentismo foi um pulo. Um pulo. Entendi. Então, você já foi subir mais um degrau. saí do modernismo, foi pro conservadorismo, meio tradicional, saí de vacantismo. E quais foram os vossos, entre aspas, padrinhos quanto ao ser de vacantismo? Quais foram as pessoas que foram referência no começo dessa história aí, do senhor se tornar ser de vacantista? É, sem sombra de dúvidas, o padre entrou no checada que eu tive a oportunidade de conhecer, que me acompanhou, que me enviou material, o senhor também, né? A gente tirava muitas dúvidas com ele, só mandar um e-mail e ele respondia imediatamente. Muito cortês, sim. Exato. E o bispo Dolan, também, de saudosa memória, e também o bispo Seinborn, os padres também do Instituto, Matevão e Conselho, Dom Ricoce, ele tem muitos artigos, excelente, todos eles. Nossa Sociedade, Sociedade de São José, Seminário São José. Então, então, todos esses foram o Monsenhor Pivarunas, a CMRI também, tinha algumas coisas boas, artigos bons, o Felipe Coelho traduzia muito desses artigos na época, eram poucos sedivacantistas que tinham. Sim. E a gente tinha contato com esses artigos, e na França também tive contato, nos Estados Unidos também, com esses bispos e sacerdotes que me ajudaram de alguma forma, com seus escritos, sermões, conferências, e depois, pessoalmente, quando nos unimos diretamente ao bispo Dolan, ao padre Tchekada, quando houve essa colaboração. O resto é a história que nós temos documentada aqui em muitos vídeos, se você vai ali para o ano de 2018 para frente, 2018, 2019, 2020, principalmente, você tem muita coisa, né, das missas que eram celebradas, aí passamos a traduzir artigos, traduzir livros, isso. Por falar nisso, Dom Rodrigo, já que estamos falando sobre essa questão dos livros, qual livro que o senhor recomenda para uma pessoa que quer se aprofundar nesse assunto do sedivacantismo e também um outro livro de dois, tá bom? Então, um sobre a questão do sedivacantismo, primeira leitura, vamos dizer assim, e outro sobre a questão da missa, a missa nova, a missa tridentina, o que o senhor recomenda? É, o que nós traduzimos sobre a questão da missa nova, toda a questão litúrgica, todo o problema litúrgico, é a obra de mãos humanas que é do padre Antônio Tchekada, não? Para mim, esse livro é muito importante, o grão de incenso, esse artigo também que se traduziu, não é? Sobre a missa Unacum também, tudo relacionado à missa, não é? Artigo que você encontra no seminario sãojosepo.org, né? Podem buscar aí, tem tudo lá. Sim, e o livro, como é que faz, Dom Rodrigo? Não sei se posso antecipar aqui, atualmente? atualmente aí, o Jones está se ocupando da venda dos livros. O Jones, então, é falar com o Jones, tem algum contato, Dom Rodrigo? Não sei se o senhor tem aí, a mão, fica difícil. Entra em contato pelo seminário, não é? Entra em contato pelo seminário. Isso, e aí vamos disponibilizar. No site do seminário, peço ali o livro Obras de Mãos Humanas, que eles passam para vocês, ali, o orçamento, etc., do livro. Isso, também tem muitos artigos. Tem muitos artigos disponíveis gratuitamente ali no site. É, e agora também foi publicada pelo Santo Gertrudes, lá da igreja do, que foi do Bispo Dola, do Dom Magoia, as obras completas do Padre Checada. São três tomos, com todos os artigos, não é? Escritos, do Padre Checada. Eu recomendo muitíssimo, também, com relação à crise na igreja. Exatamente. E os que, e também esses que publicamos, é, a nova igreja montiniana, do Padre Sainz e Arriaga, um desse sacerdote mexicano, é, sede vacante dele, também, que vai sair em breve, também, em português, vendemos bastante em espanhol, aí, o mistério da iniquidade, também, que é, mais relacionado, já, também, ao sede-vacantismo, crise na igreja, em geral. Mas, o que eu gosto muito, atualmente, que eu leio e recomendo muito, é o do Maxan CK, um filósofo francês, não? Que escreveu sobre a crise da autoridade na igreja, não? E, inclusive, ele, agora, fez uma nova edição, respondendo, não é? A todas as objeções, não é? todos os argumentos contrários ao sede-vacantismo e ao seu livro, e, também, sobre um tema muito interessante, que não se fala muito, que é sobre a autoridade dos bispos sede-vacantistas, sobre a jurisdição dos bispos sede-vacantistas na crise atual, que eu, também, recomendo a todos, é um estudo que eu estou fazendo atualmente, também, com os outros bispos. Excelente. Então, já que falamos dos outros bispos, já vamos voltar para essas, essas questões sobre jurisdição, fiquem tranquilos, Quem quiser saber um pouco mais, sobre essa questão da crise de autoridade na igreja, quem que manda, quem é que não manda, porque, no fim, é isso que está em jogo, né? Quem tem autoridade, quem que não tem autoridade, quem que, né? Vai fazer alguma coisa aí, hoje em dia. Então, nesse contexto, né? De crise, né? De dúvidas, de heresias, enfim. Então, quem é que resolve o negócio? Como se resolve? Enfim. Mas, antes de entrar nisso aí, já que o senhor falou em bispos, né? Então, como é que foi, de lá para cá, de janeiro, comecinho de janeiro, né? Comecinho do ano para cá, a repercussão das sagrações, como é que lhe chegou isso, né? Qual foi a maneira como, como também tem funcionado a relação do senhor com os bispos sagrados, né? Nesse dia, 27 de janeiro, dia da festa da Sagrada Família. Inclusive, esses padres, né? Que eu falei anteriormente, que saíram da resistência, então, um dos dois, um também, né? Os dois principais também que saíram foram o padre Altamira e o padre Roa. depois também o padre Rio, o padre Pinot, o padre Hengrose e outros também, não é? Que eram dessa, que são dessa mesma posição, não é? Sede Vacante ou não, Nacum. e então, eu fui tendo contato com esses padres, conheci o trabalho deles já desde a época da resistência, o padre Altamira foi, estudou, né? Em Lareja e foi ordenado também em Lareja, e o padre Roa estudou em Econ, em Winona, também nos Estados Unidos, aí foi ordenado também pela fraternidade, então, era um grupo de amigos, de padres, que já era da época desde a fraternidade e depois resistência, e que chegaram juntos também depois ao Sede Vacantismo, então, o primeiro foi eu, a me unir com o Bispo Sede Vacantista, que foi o Bispo Daniel Doulan, e depois o padre Altamira se juntou com o Monsenhor Morello, da Argentina, ele tem uma congregação também jesuíta, e depois o padre Roa também entrou em contato com o Monsenhor Morello, só que o Monsenhor Morello não teve tempo de poder ir ao Canadá, porque ele faleceu antes, para fazer as confirmações, então, eles estavam se correspondendo quando veio a falecer, então, depois o Dom Roa, o padre Roa, já entrou em contato comigo, para poder fazer as confirmações, e atender o grupo dele no Canadá, eu conheci Colômbia, o apostolado trabalho do padre Altamira, e fiquei muito impressionado, com o trabalho apostólico, o zilo apostólico do padre na Colômbia, do padre Altamira, e também do padre Pio, que trabalha com ele, e visitei também o Canadá, e conheci a obra também, o apostolado do padre Roa, que também é muito impressionante, me impressionou muito, e tinha todas as condições ali, de ter um bispo também nesses países, tanto foram padres bem formados, tinham formação, como também tinham condições de manter, de uma maneira mais sólida ali, também um bispo naquela região, e foi essa decisão, fomos conversando, os fiéis também me escreviam, apoiando, e... então, conversei com alguns bichos também, amigos, que a princípio estavam de acordo, depois voltaram atrás, os dos Estados Unidos, os da África também, e... porém, como eles não conheciam esses padres, só eu, somente eu os conhecia, e conhecia também o seu trabalho, então, de fato, eles ficaram um pouco assim, não, mas a gente não conhece os padres, não temos contato, etc., porque o Dom Maguire, o Dom Beda também, da África, eles foram formados no serivacantismo, e nós não, na fraternidade, na resistência, então, eram dois grupos diferentes, de fato, a gente não tinha contato, e eu entendo um pouco, a posição deles, para mim, não tem nenhum problema, mas eu também não vou deixar de fazer o que eu creio que é correto, porque... A nossa parte, no sentido de promover, né? Sim, exato. Catolicismo apostolado, católico, em países onde não há esse atendimento, né? Episcopal. Exato. Então, Canadá e Colômbia, são países, né? De grande presença católica, e não ter um bispo, é uma coisa justificável, né? Claro, eu também, claro, eu, infelizmente, não recebi essa graça, esse dom de Deus, da bilocação, então, eu não posso estar em vários países, né? Ao mesmo tempo, gostaria muito, né? Tristemente. Tristemente. infelizmente. Mas, não tenho... Isso, então, tenho que compartir, né? Essa cruz, que é o apiscopado, com outros. É, e o Dom Rodrigo, né? Então, ele gera bispos, né? E eu, eu, infelizmente, não pude ser padre, nem bispo, Contra algumas limitações que eu tenho, o pessoal que nos acompanha já conhece, né? Aí, eu resolvi ser pai de família, né? Nós, que estamos muito vinculados a Dom Rodrigo, pela amizade, e pela submissão também, ele como bispo, né? Eu como simples fiel, mas, mas, assim, nós estamos numa competição silenciosa, não sei se vocês perceberam, né? Porque, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo a concepção, né? Da minha primeira filha, minha primogênites, foi em agosto, né? Em agosto de 2021, e o Dom Rodrigo, foi por essa data aí, que também, né? O Monsordólam, elegeu para ser bispo. Isso é muito interessante. Só que não para por aí, tem uma história, então a gente está numa, a guerra fria aqui. Porque, o que que acontece? Aí depois, vem março, nasce a minha filha, né? Em março de 2022, o que que acontece? Acontece que o Monsordólam, infelizmente, é uma tragédia, vem a falecer, e, e, e o que que acontece? Então, nasceu a nossa filha, e li por março, e li por, foi em maio, né? Maio aconteceu a sagração, primeiro bispo, gerado por Dom Rodrigo da Sil, para assim dizer, claro, ele está usando o tema, para acomodar aqui, entendimento, é uma analogia que a gente faz, e, engraçado, aí eu pensei, poxa, agora eu vou ganhar essa batalha, né? Porque, aí nós tivemos a graça de Deus de ter gêmeos, gêmeos, gêmeos nasceram em outubro do ano passado, estão agora com quatro meses, indo para cinco meses, e, mas o Dom Rodrigo, percebendo, né? Percebendo que estava na dianteira, então, foi e sagrou dois bispos, de uma vez só, então, está dois a dois, três a três, aí vamos ver como é que, como é que vai ser daqui para frente, eu, claro, estou aberto, né? Até mais fio, se Deus quiser, e o senhor tem alguma perspectiva de, alguma sagração por vir ou não? A princípio, não. já temos bispos na América do Norte, na África, e na América, então, a princípio, estamos bem, se houver uma crise ou algum problema, estamos espalhados aí pelo mundo. Sim, entendo eu, assim, que bispo demanda também uma certa estrutura, etc., né? O que hoje em dia, depois da igreja, tem uma certa proporção, e tal, normalmente, assim, o atendimento mais ordinário, é feito pelos, pelos sacerdotes. Então, eu sei que é algo mais extraordinário, uma sagração episcopal, né? Mas, enquanto ao comum aí, né? De um bispo, Da vida de um bispo, que é de ordenar sacerdotes. O senhor já tem no currículo, né? Que eu saiba aí, eu digo, na trajetória como bispo, né? A ordenação do padre Gilberto Lima, e do padre, padre Leonardo Holtz. Vamos falar um pouco mais sobre eles, mais para frente. Mas, tem alguma perspectiva de ordenação para esse ano? É, nós temos alguns seminaristas, né? Que, 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 que são do Seminário São José, que estão conosco até hoje, né? Tem dois candidatos, não é, para esse ano. E, vamos rezar, peço a oração de todos, para que, bem, tudo corra bem. Mas, normalmente, esses padres, vão me ajudar, vão estar aqui no México, né? esses que vão ser ordenados esse ano. Entendi. Entendi. Perfeito. E, já que estávamos falando sobre Monsor Sembo, falando um pouco sobre a questão da crise da autoridade na igreja, eu gostaria de chamar a vossa atenção aqui para uma publicação que nós fizemos ontem, de livre e espontânea vontade, peço desculpas, aí sim, nós, às vezes, acabamos, né? Entrando em alguns temas, assim, sensíveis, né? Mas, de vez em quando, nós temos que colocar um pouco, né? Do que é o nosso parecer sobre a situação da crise atual, que não coincide, muitas vezes, com que outras pessoas, né? Sim. Que também entendem essa problemática do Vaticano II, e do vacantismo, né? Em grande parte, não concordam. Então, nós temos uma observação aqui, eu vou traduzir automaticamente. E, Diogo, antes de, antes de você ler o artigo, só para concluir, então, no Brasil, como, como você falou, né? No Brasil, nós já temos dois padres, tá? Que atendem o Brasil, que é o padre Gilberto e o padre Leonardo. Justo. Normalmente, uma atende o sul, né? Outra atende o sudeste, norte e nordeste também. Então, bem, a princípio, os dois padres conseguem abarcar essas, essas, essas missões que nós temos, né? E, é, pensamos no futuro ter lugar mais com uma estrutura que possa receber um outro sacerdote. A princípio, nós não temos um outro lugar como uma estrutura para receber um padre fixo, tá? Como o sul, né? E o sudeste já, já mantém esses padres. Sim, se você tem estrutura, né? Então, assim, se você tem estrutura, tem uma capela, enfim, não é? Tem condições de, de promover, De patrocinar a residência de um padre católico, tradicional, sem compromisso com as heresias desse nosso tempo, CNBB e companhia. Aí, você quer ajudar essa causa também, outros católicos têm acesso à verdade católica, aos sacramentos, principalmente, né? Há uma direção católica também para a família. Então, você está falando com as pessoas certas, né? Se você buscar isso, tem o Dom Rodrigo aí, você pode entrar em contato pelo site do Seminário São José, seminariosaonjose.org, né? Sem os assentos ali, acessa, entra em contato, coloca a sua situação, se você quer ajudar a promover o catolicismo de sempre, de verdade, em meio de tanta heresia, tantos erros que acabam prejudicando tanta gente, tantas almas, desencaminhando tanta gente, caminho do bem, caminho da verdade, então, não perca tempo, tá bom? Aproveite, coloque, se você tem algum problema também, quer ir a missa tridentina, ter alguma dúvida, entre em contato ali, que eles vão dar orientação para vocês, na medida do possível. então, perfeito, então, tem esses sacerdotes no momento, queira Deus que com a ajuda também de benfeitores, patrocinadores, seja possível trazer mais padres aqui para essas missões, né? Perfeito. Agora, podemos para a controvérsia? Podemos para a controvérsia. Então, eu vou contextualizar a controvérsia, é o seguinte, então, uma pessoa perguntou aí, inclusive, por isso que a gente também vai fazer essa observação, sobre o que nós pensamos sobre o sedeprivacionismo. O sedeprivacionismo é uma vertente antiga já, vem de um teólogo chamado Monsenhor Guerra de Larriê, também se tornou bispo, era um dominicano, antes da Revolução dos 60, do Conselho Vaticano II, e ele adotou uma posição muito semelhante, a nossa de não reconhecer essa hierarquia pós-Vaticano II como católica, porque começaram a ensinar várias heresias, mas existe uma peculiaridade, porque, pelo menos na versão dessa ideia divulgada, mais conhecida, que é a do Monsenhor Semba, em um certo sentido, essa nova religião, essa nova fé do Conselho Vaticano II, ela, não entanto, não é uma nova igreja. Então, o que eles dizem? Existe uma nova religião, ou seja, uma nova doutrina, que é o novo Zordo, as heresias do Conselho Vaticano II, que são ensinadas pelos bispos, então tem esses bispos, e esses bispos, por ensinarem essas heresias, não são bispos formais, não é? Mas, ao mesmo tempo, a organização, a igreja católica, eles não foram tirados da igreja católica, eles ainda fazem parte da igreja católica, eles são católicos, mas professam uma outra religião. De alguma maneira fazem parte ainda da igreja. De alguma maneira fazem parte. Eu não estou entrando aqui no complicado, que é falar de tese material, interformal, não, mas vamos direto no X da questão, que é o seguinte, então, esses heresias modernistas, a tese de Cassite Águio, está querendo dizer que eles pertencem, em algum sentido, à igreja católica, mesmo não professando a fé católica. E, de certa maneira, também, são bispos, pelo menos nomeados pela igreja católica. Então, se não existe uma outra igreja, se é a mesma igreja, então, aí um francês, ele comentou assim, bom, se assim é, se é a mesma igreja, onde existe, coexiste, o catolicismo e o modernismo, as heresias, o modernismo, se é a mesma igreja, não é uma outra organização, então, as portas do inferno prevaleceram contra ela. As portas do inferno prevaleceram contra ela. E eu, nesse comentário, eu apenas acrescento mais uma coisa, que é o que a gente pensa também, que é, se for isso verdade, então, eles estão negando a própria noção da igreja como sociedade ou conjunto dos fiéis. Porque, se a igreja é o conjunto das pessoas que professam a fé verdadeira, a fé católica, é a definição simples que São Tomás dá. Tietos Fidelion, é o conjunto, a totalidade dos fiéis que professam a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se esse pilar daqueles que seguem a igreja, se a própria igreja é entendida como coluna e fundamento da verdade, como que pode ser uma igreja que é coluna e fundamento de uma série de erros professados, condenados pela igreja, coluna e fundamento da verdade. Então, como que pode existir duas religiões dentro da mesma igreja? Então, isso fere, no nosso entendimento, no meu entendimento, o conceito de igreja como uma sociedade daqueles que creem. Porque é uma sociedade também daqueles que não creem. Uma parte deles, pelo menos, não creem. Por alguma razão, não creem. Então, eu acho que, sim, meu parecer, o Dom Rodrigo vai colocar o que ele pensa também sobre a tese, deu o parecer, pelo menos na versão do Dom Sembor, não tem como se manter. E aí, eu tenho que repetir uma frase de Monsenhor Dolan sobre a tese, que ele disse, isso tem sabor de heresia. Tem sabor de heresia. Por quê? Parece que nega a natureza, a definição mesmo, o conceito que a gente tem de igreja católica como sociedade social. Isso é uma negação. Infelizmente, indireta, mas é uma negação do meu entendimento. E uma negação de uma verdade de fé que todos nós temos que acreditar é uma heresia. Então, é o que me parece. Eu não sigo, não sou adepto dessa tese. Já li muito, estudei muito, conheço os padres que são ligados à tese. Eu tive contato diretamente com a tese pelos cadernos de Cassite A, com o próprio Guerra de Laurier, que eu tenho. E, bem, no texto original a muitos erros, mais graves ainda. Só que o Dom Sanborn e o Dom Ricossa, de fato, eles melhoraram e tentaram adaptar a tese à situação atual. Também, para Dom Guerra, havia cardeais, era tudo escrito na época para bispos, para, de fato, essas autoridades que apostataram depois do Vaticano II, mas que eram válidos. E, atualmente, não. Já não há mais nada de catolicismo, como dizia Monsenhor Morello, que também era da tese, e dizia, a cada dia nós vemos que não há mais nada de catolicismo no modernismo, no progressismo. Então, é difícil aplicar qualquer coisa do catolicismo nisso, nessa falsa religião. Então, eu não sou partidário, mas eu vejo como uma tese teológica, não passa disso. Então, eu tenho muito cuidado em estar chamando as pessoas de herégenes, de comundados, de não sei o quê, porque a gente não tem autoridade para essas coisas, isso não foi ainda avaliado, visto pela igreja, e qualquer um pode escrever uma tese teológica. Se tiver, vai ser colocado no índice pela igreja, um dia. É bom diferenciar, Dom Rodrigo, que, ao contrário do ecumenismo, modernismo, não foi um eu condenado. Exatamente. Então, é uma coisa assim que esperamos por uma condenação, mas ela ainda não aconteceu, então, amigos, quer dizer, tem a sua opinião, eu concordo. Bem, tem que passar pelo crivo da igreja. Eu não concordo, exato. Isso, eu não concordo, sobretudo, mas com os pontos, esse também é importante, com o que você falou, é conceder a essa falsa igreja algo de catolicismo, ainda. e para mim, como diz o direito canônico, quando alguém é eleito, ele recebe toda a autoridade. Então, e eles ainda dizem, concedem que a eleição foi válida. Isso é complicado. Ele foi eleito validamente, não é? Então, se para mim, para o direito canônico, e a teologia, quem é validamente eleito, recebe toda a autoridade. Claro que eles fazem toda uma distinção de que a pessoa não aceitou o pontificado, vem, vai. Não, e o que o senhor acha, agora só para completar, da afirmação do Dom Sembro de que o catador de lixo aqui da rua, ele tem a mesma autoridade que eu tenho como bispo sem jurisdição, bispo sedevacantista tradicional, ele diz que tem o mesmo nível de autoridade que o catador de lixo ali da rua. Então, claro, é uma força de expressão, ele quer dizer assim, que os padres tradicionais, sedevacantistas, não receberam o mandato apostólico de um pavo, porque não tem, e tem jurisdição ordinar, então não tem jurisdição nenhuma, não tem nada. Esse já é outro ponto, exatamente. Então, eles seriam juridicamente, eles seriam as autoridades, e nós, de fato, é algo muito complicado, nós somos de fato e eles de direito. Mas, então, aí, tanto o Maxam Secar como vários outros bispos, sedevacantistas, acreditam que esses que defeccionaram na fé, que perderam a fé, não tem nenhuma autoridade na igreja e não são legítimos pastores da igreja, senão, aqueles que guardam e que mantêm a fé católica íntegra. Então, quem não professa a fé católica não tem nenhum direito, nem nenhuma autoridade. por isso esse problema. Então, para o Dom Sambon, de alguma forma, ou para os da tese, de alguma forma, eles ainda são algo de autoridade. Podem designar para a eleição. é um poder de jurisdição. Eles podem dizer que não é, mas é, na prática, na realidade. Na teoria também, designar uma pessoa para um cargo, só uma autoridade pode fazer isso. Isso, porque, exato, porque, se não para a tese, toda essa estrutura da igreja, a visibilidade da igreja, estaria em detrimento, passaria por um problema, porque eles, de alguma forma, são a igreja visível. Então, mas aí, Dom Rodrigo, entra a questão da igreja visível, que é um problema mesmo. Se você, senhor, ler qualquer livro de teologia, de apologética católica, o senhor vai ver que a igreja é visível e que também existe jurisdição, existe autoridade na igreja, mas dos atributos da igreja é autoridade, jurisdição. Então, como é que fica essa questão da jurisdição hoje em dia? Tem alguma solução, alguma especulação, de repente, quanto a... Como que deveríamos entender isso quando diz católico? Então, tudo isso faz parte desse estudo do Maxensick, baseado em vários teólogos também, mas tudo bem. A princípio, está no nível de discussão, porque é algo recente, algo novo, que não havia acontecido antes. Bem, em alguns casos, sim. Então, durante a crise ariana, por exemplo, um bispo católico passava em um lugar e ali, na diocese, era um bispo ariano que não tinha fé católica, ele ordenava e consagrava alguém ali e dizia, o bispo daqui agora é você. Sim? E ponto. Ele era o responsável por aquela cidade, por aquela região, por aqueles fiéis católicos. Outro ponto também, de acordo, aqui, quando houve o descobrimento da América, e começaram a enviar missionários e bispos, depois cardeais e padres, e eles, aqui o senhor vai ser o bispo daqui, vai ser nomeado um bispo para cá, a gente comunica para Roma, não tinha e-mail nem fax, em 500 anos atrás. Então, os bispos, os padres que estavam aqui e resolviam, fundavam a diocese, fundavam aquilo e comunicavam a Roma. Então, há esses pontos, que nós comparamos com a crise atual. Então, por exemplo, bispos como Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia, Monsenhor Tug, Mendes, viam que não havia mais, viram, que já não tinham bispos que professavam mais a paz, começaram a nomear e consagrar outros bispos e ordenam padres, em vir, por causa desse problema da crise, e alguns acreditam que esses bispos que foram consagrados por esses bispos católicos tradicionais tenham autoridade ali no seu país com os seus fiéis. Eles são os responsáveis ali, são os legítimos pastores daqueles lugares. Entendi. Então, no meu humilde e modesto entender, isso, para mim, por enquanto, é o suficiente para entender a questão da visibilidade da igreja. Eu acho, sim, que nós temos essa visibilidade onde tem católicos. É uma sociedade invisível de fiéis que professam a mesma fé. A mesma fé católica, e assim, todo católico tradicional que eu saiba, tem muitas raras exceções, mas ele está vinculado a algum bispo, algum padre, pelo menos. Pelo menos, algum padre. Não existe católico que esteja aí, são poucos, se tiver, mas são pessoas peculares. Tem o professor Emília. É, enfim, salvo essas exceções, a regra é que, a partir do momento que eu vejo que tem esses erros modernos, você vai buscar um bispo católico. Você vai buscar um bispo. É espontâneo no católico isso, não é? Exatamente. Se aglomar em sociedades. Eu vejo a verdade da igreja aí. Por quê? Porque está bagunçado, mas está tudo bagunçado mesmo. Sim. Não é verdade? Tudo. A igreja está ali, você encontra, se você pesquisa, se você busca a verdade, você encontrará a verdade. Você vai achar, a igreja visível está aí. Pode pesquisar, você pode encontrar a fé católica, não é? Pelo que tinha antigamente, pelo que ainda sobrou hoje. Mas por que tem pouco? Poxa, é um período de perseguição da mais satânica contra a fé católica. Então, realmente existe essa dispersão, existe essa dispersão. Então, exato. Então, alguns dizem que essa autoridade, essa jurisdição são dos bispos diocesanos. Entendeu? Só que o nosso problema hoje é que nós não temos bispos diocesanos. Sim. E, bem, ou seja, vai toda uma discussão em torno disso. E outra, que a autoridade vem de Cristo para o Papa e do Papa para os bispos e seus amigos. Então, ou seja, é todo um processo. É, Dom Rodrigo, só uma adenda. É que eu, assim, eu não consigo enxergar esses problemas que eles colocam, porque eu não vejo como um problema. por exemplo, essa questão da diocese. A diocese não foi um desenvolvimento, uma limitação que foi acontecendo? Eu digo assim, não existia, por exemplo, não existia claramente, né? Não. São Paulo, por exemplo, designou ali São Timóteo, né? São Timóteo para a diocese de Éfeso, vamos dizer assim. Exato. E assim e tal. Mas o que esse bispo fazia, gente? Ele não ficava ali fazendo perímetro. o meu, a minha jurisdição vai até aqui e aí depois começa a jurisdição do outro bispo. Não. O que ele fazia? Ele pregava para as... Bom, ele fazia duas coisas, né? Ele atendia os fiéis. Então, o que eram os fiéis? Os fiéis estavam em torno daquele bispo. Então, o bispo exercia autoridade sobre aqueles fiéis reunidos naquele lugar, né? Então, ele foi deixado ali como representante do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles fiéis ali que ficam virando em torno dele, né? Sim. E outra coisa que ele fazia era pregar para converter as pessoas daquele lugar e tal e até onde ele conseguia converter e chegar à fé era o domínio entre aspas, vamos dizer assim, a jurisdição dele. Era uma coisa fluida, não era uma coisa pré-determinada. E aí, claro, a igreja cresceu, a igreja converteu o Império Romano inteiro e aí a própria igreja adotou aquela divisão em províncias. Essa diocese é uma província do Império Romano. Isso na palavra, é baseado nesse conceito de província do Império, né? Então, qual que é o problema de começar dessa forma e depois ir se organizando e o Império? Quer dizer que antes de ter a organização ali, antes de ter o primeiro conceito de incéria, que houve aquela estruturação da igreja, então quer dizer que não existia igreja visível, porque você não tinha um visto instalado ali exatamente. Entendeu? Eu não vejo, Dom Rodrigo, eu entendo que é um assunto complexo, né? Os teólogos aí vão discutir a questão, mas eu não vejo. Claro, ou quando morre um papa, acaba a igreja, a visibilidade da igreja, porque tem que ter um papa vivo. Tem que ter um papa vivo, é. É interessante a questão da vacância da Sé, não somente da Sé Apostólica, recentemente eu estava lendo sobre as vacâncias das dioceses, dos bispos diocesanos, quando morrem, e que a diocese fica vacante, não é? Então, é muito interessante, antes havia o cabido, o cabido são vários cônegos, que administram a diocese junto com o bispo, não é? E quando, por exemplo, morre o bispo diocesano, não é? Então, os cônegos, os padres, esses mais antigos, que administram a diocese, comunicam ao anúncio apostólico a morte do bispo, comunicam a Roma também, que morreu um bispo, e esperam uma nomeação, não é? De um novo bispo, durante esse período, não é? Que é a Sé Estabacante. Aí, o que é que acontece? Eles mesmos se reúnem, os cônegos, os mais antigos, não é? E elegem um que vai ter jurisdição. Então, o mais antigo, bem, o que for eleito, aqui um padre, ele vai ser o responsável pela diocese durante o período da Sé Estabacante, e ele tem jurisdição ali como um bispo, praticamente. Entendi. Então, era assim que se decidiam as coisas, a nível diocesano e também a nível de ser apostólica, colégio cardinalístico, que são bispos, não é? Sim. Que se reúnem para decidir, para sanar um problema. Perfeito. Então, ainda, ainda nesse assunto, quando nós falamos em jurisdição, é um termo um pouco técnico, desculpem, mas é um termo necessário, para a gente ser específico. Mas, se quiser entender de uma maneira mais simples, jurisdição é a autoridade. A autoridade do bispo no determinado território. Isso seria a jurisdição. agora, Dom Rodrigo, só para a gente fechar esse assunto da jurisdição, eu vou colocar três questões aqui dos nossos amigos. Primeiro, J.V. Helms. Ele pergunta, sim, o que o senhor pensa, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas vamos encerrar aí essa questão, o que o Monsenhor pensa sobre a jurisdição universal dos bispos descritos pelo Maxan Secar? Então, como eu digo, tudo isso está no âmbito de opinião, não é? Nós estamos tentando convocar vários bispos para, chamando a unidade, digamos assim, estamos tentando unir os bispos sedvacantistas dispersos pelo mundo, ao menos os bispos válidos, para tentar discutir sobre esses temas, mas ainda não tem nada claro sobre isso. A minha opinião é essa, é que nós somos os católicos, nós que mantemos a fé católica e nós que temos, digamos assim, a autoridade atualmente. Então, a autoridade não recai, não reside no modernismo. Perfeito. Perfeito. aqui vamos para a segunda questão, já que um pouco, talvez seria uma aplicação dessa pergunta. Então, como fica a questão de delitos canônicos reservados especialmente à ser apostólica na vacância da Sé? Então, essa é uma questão bem interessante. O que lhe parece, Dom Rodrigo? Eu vou dar um exemplo, eu acho que ele deve ter isso em mente, talvez, a questão, por exemplo, da pessoa que cometeu, eu não sei se antigamente era assim, Dom Rodrigo, mas a questão do aborto, eu não sei como é que será reservado, mas tem alguns casos de pecados gravíssimos que seriam reservados a ser apostólicos. Então, como é que ficaria isso hoje em dia? A grande maioria acredita que alguns desses são dispensados ou são absorvidos pelos bispos e alguns outros mesmo pelos sacerdotes. na ausência, por exemplo, de um papa ou, por exemplo, na ausência de um bispo diocesano, seja para o sacerdote poder, como a questão do aborto, qualquer sacerdote atualmente pode absorver. Perfeito. Mas antes era reservado aos bispos ou a alguém que o bispo indicasse. Mas, por exemplo, era algo reservado. Agora, nós cremos que há outras coisas, há outras penas que não. ou, por exemplo, a questão dos matrimônios que ainda é discutido, se um bispo pode julgar esses casos na atualidade e também, por exemplo, para reduzir um sacerdote ao estado leigo, por exemplo, que isso é reservado ao papa. Por exemplo, um padre, ele quer deixar a batina, quer abandonar a batina e quer casar na igreja. Nós não fazemos isso. Entendi. Nossa, eu nem sabia que era possível isso. Porque eu lembro que há uma diferença que no modernismo todo mundo é reduzido ao estado leigo. Eu pensava que o voto era removível esse voto, o voto de castidade. Pode, então, só quem pode fazer isso é o papa, dá essa dispensa. Papa, entendi. Entendi. Ok, uma outra... Sim, se você quiser colocar uma outra informação. Então, como eu digo, há coisas que os bispos podem, já tinha delegação para isso e é o que nós fazemos e há outros casos que não e ainda não foi resolvido e está nessa questão ainda de jurisdição e tudo do que nós vamos estudar e decidir entre os bispos na segunda situação atual. Ótimo, eu acho que seria muito bom, muito bom, apesar das controvérsias pontuais que existem, que os bispos se reunissem, não precisa ser um conselho, mas se reunissem... Não, sim, para tratar esses temas. Exato. Eu diria assim, um sínodo do bem. Sim. Um sínodo do bem. Vocês estão falando tão mal. É a nossa intenção. É, mas é um sínodo do bem. Por mais que nós viaja discordâncias em pequenas coisas, no essencial, temos o mesmo posicionamento. Perfeito. E aí, uma última questão sobre essa matéria. O Rafael Giovanni perguntou aqui, da jurisdição. Há jurisdição entre os bispos das igrejas uniatas, sui iuris? Não existe nada disso. Eles são heréges e apóstatas. Todos eles apoiam, de alguma forma, o Vaticano II ou o Bergoglio. Apostataram da fé. Não há, não há, digamos assim, autoridade ou jurisdição atualmente. nem no Oriente nem no Ocidente. Se houver entre os que mantêm a fé católica. Mas, eu acho que eu entendi o porquê da pergunta dele. Será que não tem a ver com eles, em boa parte, terem uma ordenação válida? Então, o que eles podem manter, assim como a Igreja sismática russa mantém, são a validade dos sacramentos. De alguns, né? Entendi. Então, os sacramentos são válidos, né? Exato. Batismo e tal. Mas nós não temos fé. Não tem autoridade que vem da fé da professora fecadora. Perfeito. Então, muito bem. Eu acredito que essa questão da jurisdição já está muito bem colocada. São questões que as pessoas sempre fazem, tá? Então, eu falei que a questão teórica do Rodrigo, questões teóricas. O senhor está cansado? Quer beber uma água? Não, pode seguir. Posso? Posso, tudo bem. então, serei breve também. Vamos agora falar de uma questão mais prática que as pessoas perguntam muito, né? Então, bem, nós já vimos que nós temos às vezes, né? Uma discordância sobre um assunto, outras pessoas são católicas, professores são católicas, mas em alguma matéria é uma pequena divergência, né? Isso impede que nós tenhamos amizade, vamos dizer assim, né? Para ser bem concreto, amizade, comunhão com pessoas que seguem a tese, por exemplo, é um impedimento? Não. E de pessoas que têm divergência em questões litúrgicas, né? Por exemplo, tem alguns que seguem a liturgia pré-reforma litúrgica, começou a partir do que nós sabemos, nos anos, final dos anos 40, principalmente ali para dentro dos anos 50, e daí para frente, já com o Pio XII, e tem aqueles que seguem antes e tem outros que seguem ali desde o que foi feito por Pio XII e depois o que foi feito para frente não segue. Então, isso é um problema que impede a amizade ou não? Não. Também não, de maneira grande. Tudo isso são questões, como eu digo, a tese, é uma tese teológica, não passa disso, e esse outro ponto também da questão litúrgica é o que eu sempre digo, se foi aprovado por um Papa, eu não posso fazer nada, eu não tenho uma autoridade maior do que um Papa e um Papa legítimo, que foi o Papa Pio XII. Então, ele não aprovou nenhuma heresia para a igreja, eu cansei de falar já sobre esse ponto. Infelizmente, ele viveu num tempo de mudança, de câmbio, como a gente fala aqui em espanhol, litúrgicos, de adaptação, etc. Mas, não são mudanças heréticas, a pessoa não perde a fé por isso. Leva-se a um desenvolvimento para o que eles queriam, de fazer uma nova liturgia. Mas, Pio XII não fez isso, não fez a nova liturgia. Mas, quem estava trabalhando ali pensava nisso, tinha essa intenção por mais que ele não tivesse. Agora, então, se o Papa aprovou, eu não posso fazer nada. É igual a missa dialogada. Já Pio XI aprovou a missa dialogada, não é? E coisas assim que a gente não segue porque fazem parte dessas mudanças que veio depois chegar em todos esses abusos que nós vemos hoje. Mas, segundo os nossos estudos, é uma posição nossa. Entendeu? Mas, isso não quer dizer que Pio XII não é Papa, que isso é heresia, que a pessoa vai para o inferno, que a gente... Aqui no México, por exemplo, os padres, o Monsenhor Carmona, Monsenhor Zamora, todos aqui no México, todos. Eu sou o único que celebra São Pio XI aqui no México. Único. Então, todos os padres e os bispos celebram Pio XII. Então, eles chegaram nisso. Se essa foi a vontade do último Papa, ele quis fazer isso, ou celebrou isso, a gente vai fazer isso e ponto. Então, eles não estudam, nem procuram saber de nada. Eles não entendem nada dessa questão do movimento litúrgico, etc. Então, é um posicionamento deles, é um problema deles. Nós estudamos isso, e por isso que preferimos o antigo. Como diz a tradição, Níquio e Noveto, nada de inovações. O próprio comunitório diz isso. Quando começam a aparecer coisas novas, atenção. Então, a gente tem cuidado, mas a gente não fala que as padres são heréses, os bispos, porque seguem essas mudanças. Perfeito. Então, vamos ser cada vez mais concretos aqui. Eu escrevi o título, o pessoal agora começou a entender, de certo? Problemas da atualidade. Então, as pessoas vêm até o meu WhatsApp, às vezes, colocam isso. Então, vamos supor, hoje mesmo, respondi uma questão assim. Então, olha, eu sou atendido pelo, por exemplo, o padre Gilberto, o padre Leonardo, ou então, de alguma forma, eu acompanho o trabalho do senhor do Controversa Católica, do Seminário de São José, mas aqui na minha região vai passar o padre X, que também não celebra a missa Onacum, esse padre não reconhece Francisco como papa, nem os papas pós-conciliais. Ele vai celebrar uma missa aqui na Casa de Um Conhecido, ou numa capela, em algum lugar. Então, eu posso assistir a essa missa, recebeu a sua confissão, essas coisas, desse padre? Eu prefiro que entre em contato diretamente conosco, que especifiquem quem é o padre, porque normalmente a gente não recomenda quem a gente não conheça. Perfeito, mas assim, tem umas figurinhas aí, não sei se eu posso mencionar nomes. Eu prefiro que entre em contato diretamente conosco. Ok, ok. Por exemplo, claro, a gente conhece que tem vários padres que são sede-vacantistas, que tem trabalho aí no Brasil. Então, pergunte-se, porque há, infelizmente, há vários grupos aí no Brasil. Não só tem sede-vacantistas. Então, tem padres que são do Bento XVI, tem gente que liga, tem um padre que é Bento vacantista, tem padre que foi ordenado por falso bispo, que vem de linha ortodoxa, que vem de vetero-católica e que é sede-vacantista. Então, a melhor coisa é mandar o nome da pessoa, o currículo e a gente avalia e diz se esse está de acordo ou não. Perfeito. Se é padre, de fato, tem que haver um estudo, por exemplo, da linha de onde veio esse padre, quem ordenou esse padre. não é algo fácil. Não é só se dizer sede-vacantista ou não. D. Rodrigo, agora a gente vai adotar uma outra dinâmica nessa live. Deixa eu ver que nós temos umas novidades no nosso formato. Então, vou fazer uma pergunta rápida e o senhor responde. Está bem rapidamente. Vamos responder para tentar atender um pouco as pessoas que estão pedindo bastante coisa. Alguns que eu sei de memória, não consegui localizar aqui. E o senhor vai respondendo e vamos fazer uma pergunta atrás da outra. Então, é para começar. o que o senhor acha da campanha da Fraternidade 2024? Não, é impressionante. Tem que pensar rápido. Eu não sigo nenhum de nossos padres, nenhum de nossos fiéis. Ou seja, como o Diogo falou, eu não sou ligado à CNBB, nem a essa conferência de bispos do Brasil. Para nós, isso não é católico, nem faz parte da Igreja Católica. Então, recomendamos aos fiéis a não aderirem, a não colaborarem e colaborarem com os padres da tradição. Perfeito. Outra questão. Essa questão aí é artística. Podemos... Quem perguntou, Rafael Giovanni, podemos considerar a arquitetura de certas igrejas conciliares como a Catedral do Rio de Janeiro, de 1979, como herética? O senhor conhece a catedral? Sim, herética, totalmente. A de Brasília também, a de Maringá. ou são artes comunistas, como o Niemeyer, de Brasília, que projetou aquela coisa horrível em Brasília, como também outros, essa de Maringá, essa do Rio de Janeiro, que são de ocultismo, satanismo, ou ligados à maçonaria, coisas do tipo. É algo diabólico mesmo. Perfeito. Então, nós já sabemos que o senhor é contra pelo jeito da Turja de Libertação, que o senhor é contra a campanha da fraternidade, que é a Turja de Libertação, embora o Padre Paulo Ricardo acho que ele não pensa assim mais, ele disse que é uma grande oportunidade, Dom Rodrigo, falar de liberdade, igualdade e fraternidade. E o que o senhor pensa da RCC? O senhor teve algum contato com a RCC já nos tempos do seminário? Então, eu sempre fui da linha dita conservadora. E eu nunca fui da renovação carismática nem da teologia da libertação. Como eu digo, essas coisas eram um pouco proibidas. para nós, no seminário. Então, para mim, a renovação carismática é uma seita neopentecostal. Então, pastores protestantes que se infiltraram no catolicismo criaram um movimento pentecostal, católico, tentaram fazer uma mistura que deu essa histeria, essa maluquice que é a renovação carismática. Mas, isso para mim não é católico, e as pessoas não devem tomar parte nisso de maneira alguma. Nem, inclusive, porque agora, porque o Frei Fulano reza o terço da madrugada, a irmã, não sei quem, reza não sei o que, a comunidade e tal, que faz determinada oração. Não participe de nada disso. Nada. Sempre vai ter coisas erradas. Você vai rezar o terço, aparentemente inocente, tem lá mistérios luminosos de São João Paulo II. Então, sempre está tudo errado aí. Aí misturam coisas da Igreja Católica com o modernismo, com falsas devoções. Aí vem essa misericórdia falsa da Faustina, e começa todas essas coisas. Muito. Quem não conhece o nosso estudo sobre esse assunto, temos vários vídeos aqui no canal sobre a devoção da Divina Misericórdia. Tem muitos problemas, é importante que todos estejam prevenidos com relação a essa questão. Então, Rodrigo, quase que eu coloco isso como a nossa manchete aqui para a nossa live, porque é um assunto que repercutiu bastante, realmente muito triste e doloroso o que aconteceu com a França. A França revolucionária tem uma história de uma queda atrás de outra queda. Não para de cair a França. E eu sei que o senhor tem uma ligação forte com a França, porque o senhor esteve lá, o senhor conheceu aquelas catedrais maravilhosas, o senhor andou pelas ruas de Paris, eu imagino. Então, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco, em geral, sobre a França revolucionária, para as pessoas se familiarizarem, porque aqui no Brasil, isso é quase uma coisa da elite, só os católicos de São Paulo, alguns outros grupos falaram sobre isso, entendem um pouco essa questão, o pessoal da fraternidade de São Pio X e tal, mas as pessoas, normalmente, acham que a nossa Revolução Francesa foi um grande progresso da humanidade, está certo que ele cortava a cabeça de algumas pessoas, mas, fora isso, foi por uma boa causa, um progresso, para dar liberdade para as pessoas que eram escravizadas pelo rei, que eram perseguidas pela Inquisição. fanatismo religioso, fanatismo religioso, de certa injustiça que aconteceu com as freirinhas, irmãzinha, que era maltratada no convento, todas as histórias da maçonaria. Então, em linhas gerais, o que o senhor fala um pouco sobre a França revolucionária, o que o senhor viu também, a sua experiência com isso, em contraste com a França católica e essa situação atual do aborto, como, perdão, no YouTube, eu sei que eu não posso falar a palavra, mas é assim que se usa, então, o direito constitucional do aborto que foi aprovado agora pelo parlamento, uma coisa assim, eu mostrei para as pessoas aqui no nosso canal, no último vídeo, a comemoração fora do congresso, as pessoas comemorando quando aprovou essa coisa, e eu não mostrei, eu vou mostrar quando tiver ocasião, de dentro do congresso, porque todo mundo, foi uma maioria, uma grande maioria que formou para aprovar o direito constitucional dos pais matarem dos seus filhos e a alegria dessa gente falando isso, é uma coisa assim, olha, isso daí, parece um inferno. É, possessão coletiva, aquilo ali é possessão, exato. Inacreditável. É, o demônio atua, os demônios, então, bem, já, creio que em 75, 74, 75, já era lícito o aborto, não era, não é um crime. Entendi. Então, agora, bem, é oficial. Não é algo assim tão recente, esse problema, como aqui no México também, o ano passado foi também legalizado, mas antes já se fazia, como no Brasil, todo mundo faz aborto, qualquer clínica, pode, não tem nenhum problema. Eu não conheço ninguém que foi preso porque fez aborto no Brasil, você conhece alguém, saiu algum caso aí? Não conheço, sim, mas a questão aqui, é que você tem, é a mesma coisa que aprovar na Constituição o homicídio. Isso, exatamente. Claro, todo mundo, em todo o país, tem pessoas más, que cometem crimes, etc. Agora, dizer que esse crime se tornou um direito, opa, peraí, agora o negócio ficou... Exatamente, agora é essa direita. A gente se tornou, entende, uma coisa muito séria, né? Mas, como é que chegamos aí, Dom Rodrigo? Vem exatamente do que você falou, desses princípios revolucionários, quando a França passa de ter influência direta da igreja. Então, não somente a França, a Europa inteira é decadente, está nessa decadência, todos os países da Europa estão nesse sentido, de decadência, de nível de sociedade, cultural também, religioso, tudo. Mas, começa, na França especificamente, com esses filósofos, do iluminismo, da revolução, independente de Deus. Em geral, a revolução é isso, nós somos independentes de Deus, é o humanismo puro. nada de imanência ou de transcendência, tudo está no âmbito do humano, não mais no divino. Então, a religião é uma fábula, a Bíblia é uma fábula, tudo é fantasia, história da carochinha, o que importa é o homem, o centro de tudo, na realidade, é o homem. E aí, começa toda a guerra, claro, contra a moral e a religião. Era a religião quem julgava tudo, segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos. A Constituição, os reis, tudo, o país girava em torno de Deus e dos mandamentos de Deus. E a revolução inverte isso, muda isso. Então, a carta dos direitos do homem encontra dos mandamentos de Deus. Então, o ordenamento já não é mais segundo a lei de Deus. Somos nós que vamos fazer. Então, por isso que nós vemos todo tipo de loucura acontecendo. Pedofilia, bestialismo, homossexualismo, divórcio, aborto, tudo, eutanásia. Por quê? Porque são leis humanas. Deus está em contra, então, mas Deus não importa mais. Isso, é a exaltação do homem pecador. É importante observar que não se está falando aqui de um padrão de ser humano. é um padrão de perfeição humana, por exemplo, espelhado em nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas virtudes, nas suas santidades. Que era o que a igreja, a igreja tinha um humanismo, digamos, mas o que é? Um padrão, padrão do ser humano, que é uma pessoa santa, que é um modelo para a gente seguir. Então, esse tipo de gente era admirada. O humanismo, ele começa a admirar o homem no seu estado de natureza caída. Decaída. E esse homem que diz assim, olha, eu faço o que eu quero. E eu que mando na minha vida, então assim, é um humanismo desumano, porque, olha só como que ele terminou. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, olha o que a revolução trouxe. A revolução humanista agora leva à morte de seres humanos. Levou já com derramamento de sangue na revolução francesa, a gente sabe. Claro, matou os reis. Exato, os republicanos eram isso. Mas não só, agora até os próprios filhos estão matando. É uma coisa bárbara, bárbara, e tratando isso pelo direito. Exato. A revolução francesa deve ser vista como ódio à religião. A morte de Deus e ódio à religião católica. Porque era a religião oficial do Estado. Então, a maçonaria que está por trás da revolução francesa, que foi fundada em 1717, depois vai para, se espalha na França, essas ideias. Ou seja, a ideia da maçonaria é destruir os reis católicos, destruir o trono, destruir a igreja, o altar, o trono e o altar, e também a ordem. Por exemplo, o exército, as forças armadas, tudo isso. E implantar a república do anticristo. A república maçônica, a fraternidade universal. Daí o lema, liberdade, igualdade e fraternidade, que é falso também, das repúblicas, a gente vem da democracia, tudo isso é uma farsa, é uma mentira para enganar as pessoas. Ou seja, para as pessoas abandonarem o tradicional, o antigo, o que funcionava para abraçar essa coisa moderna, nova e revolucionária. Então, ódio. A revolução, quando se fala em revolução, é ódio à religião católica. Então, por isso que eles vão matar os católicos, vão perseguir os católicos, fechar as igrejas e acabar com as leis católicas. Tudo que é de Deus e lembra a religião verdadeira, tem de ser apagado e esquecido. De fato, a revolução fez isso. Queimar e destruir os livros católicos, acabar com o culto católico, fechar as igrejas. Aqui no México, influenciados pelo mesmo espírito revolucionário, houve a cristiada, a guerra cristeira, fecha-se as igrejas, mata-se os padres, fecha-se as ordens religiosas, aprovam-se, todo tipo de loucura. E assim, é por isso que chegamos nessa situação que estamos. Mas eu acho que isso vai se passar em todos os países. É um processo para se instaurar o caos, a desordem para a vinda do anticristão. E o que o senhor entende como papel do Islã nesse processo? Porque o senhor esteve na França, eu tenho certeza que o senhor deve ter cruzado com algum muçulmano, não é possível. Sim, a França, a maioria são muçulmanos atualmente, não? Sim. Então, o Islã foi criado pelo judaísmo, é um braço do judaísmo como a maçonaria e o comunismo. São três forças revolucionárias que foram criadas, aí, já foram pensadas pelos judeus, os talmudistas, os não convertidos, digo assim, o judaísmo, digamos assim, não o judeu, o judaísmo, que é uma falsa religião. Assim como o Islã é uma falsa religião, também o judaísmo. Então, esses que não aceitaram a Cristo... Anticristão, anticristão, anticristão. Eles trabalham, assim como nós trabalhamos para que eles se convertam, eles trabalham para nos converter. É uma... Ah, sim, exatamente. Então, o Islã é completamente inspirado no Talmud. As leis, as regras, os ensinamentos, é baseado no Talmud dos rabinos. Então, eles criaram isso, é um braço para e contra a igreja católica também. Porque eles são um ódio ao catolicismo. Sim. E meus amigos, não se enganem com o Islã que você recebe aí na televisão como se fosse... Parece aquelas... Ele fundamentalismo protestante, não é? Ah, nossa, eles são super moralistas, seguem a Bíblia a risca, etc. Como você vai ver, na realidade, é o contrário. Claro. Então, assim, as pessoas têm um conceito equivocado do islamismo. Primeira coisa, o Dom Rodrigo já colocou aqui muito bem, que é o Islã é liberal. O Islã é uma espécie de ecumenismo. Se você é judeu, você se salva. Se você é cristão, você se salva. Se você é muçulmano, melhor ainda, né? Melhor ainda. Você vai se salvar até melhor, você vai ficar num quarto mais bonito. Vai, tem não sei quantas virgens. Não vai entrar em direto para não afimir o futuro, não vou entrar em detalhes. Mas, assim, ele já é uma coisa mais liberal, carnal para o povão, né? Para seduzir as pessoas a uma coisa, assim, para ter, né, gerar ali público, né? Tudo bem. Então, já é uma coisa, assim, mais liberal, ecumênica, a gente poderia até dizer assim, com uma espécie de anacronismo, né? Maçônica. Então, tudo bem. Mas tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, muita gente aqui no YouTube, naquele vídeo que eu fiz sobre a França e aqui também, né? Dizem, ah, mas então, o Islã vai dominar a França, a França aposta. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser, tá? Eu não estou lá para saber, mas também pode ser o contrário. Pode ser que a França aposta, tá? Vai dominar o Islã. Sabe por quê? Você pensa na sua mente qual que é o país islâmico, porque tem se falado muito sobre isso depois da guerra ali entre Israel e Palestina, Hamas, etc. Mas depois desse conflito se fala muito, né? Então, quando você imagina se um país radicalmente islâmico, né? É contrário ao Ocidente, qual que você pensa? qual que você vai pensar? Três letras. Três letrinhas. Tem linha com ã. Irã. Irã. A pessoa pensa, nossa, é um país super radical. E quando você vai ver o Irã, Bom, Rodrigo, desde os anos 80 tem políticas severas contra a natividade utilizando o Corão para justificar. O Estado lá chegou a fabricar clandestinamente, segundo o que nos chegou, preservativos incentivando o controle de natalidade contra a excepção. República Islâmica, segundo o Corão. Não há moralidade alguma nessas seitas? Nenhuma alguma? Então, Dom Rodrigo, quer saber mais uma coisa? Sim, quer saber mais uma coisa? Que pouca gente sabe? Então, o Irã tem uma taxa de natalidade baixíssima, abaixo da de substituição. a taxa de natalidade do Irã é de nível europeu. Exato. Eu não sei, não, se a França não tem mais. Não tem mais natalidade que o Irã. O senhor está entendendo? Então, assim, não se iludam. É mais fácil, eu acho, mas vejam os dados objetivos. Eu acredito que é mais fácil o Islã se converter à apostasia do Ocidente, ao mundo, etc., do que o contrário. E, na verdade, eu vou falar para vocês, já se converteu. Basta você ver esses países aí tudo rendidos, covardes, e que não fazem nada para fazer um... O Marrocos, eu estive no Marrocos, são todos liberais. Todos liberais. Exatamente. Então, não se iludam com o islamismo. Não, eles estão ganhando terreno por causa com a poligamia. Então, como eu falei, eles estão em moral zero. Bem, nos países que eles dominam, como o Irã, que você falou, claro, eles já não ligam para isso, mas onde eles querem dominar, aí sim, com a poligamia, eles se multiplicam e vão criando seus harens. mas são terríveis. Então, foram criados para combater a igreja. Eu não vou falar sobre isso, que sempre fomos inimigos, basta ver as cruzadas, expulsando-os de vários países. Sim. E os judeus, o judaísmo, talmudista, a mesma coisa. Nós sempre tivemos problemas, estão sempre maquinando contra Jesus Cristo e a verdadeira religião e fazendo seus prosélitos. Então, cria o comunismo também, que é para afetar mais ainda a religião. E assim vai, a maçonaria, tudo. Protestantismo foi influenciado também. Tudo que maquina contra a igreja vem desses inimigos. É triste, não é? Mas, é interessante, falando sobre judaísmo, eu dei até uma conferência recentemente sobre isso, não é? Que eles vão se converter no final. Graças a Deus. Exatamente. Está na Sagrada Escritura, fala da conversão. Então, fala-se, inclusive, de que os pagãos, ou nós, os cristãos, vão cair na apostasia, São Paulo fala isso, da apostasia dos católicos, digamos assim. Vamos abandonar a Deus, é religião, é o que nós vemos. e quem vai se converter, de fato, e quem vai criar uma restauração, por assim dizer, vão ser eles, que vão se converter. Dom Rodrigo, então, eu vou temperar o que o senhor falou, costurar isso com mais um dado, aqui, o Estado de Israel tem a natalidade maior que a do Irã. Estado de Israel, onde tem divórcio, tem aborto, tem também... Homossexualismo, exato. Nem se fala, né? Então, mas lá você tem um movimento sionista de uma vertente conservadora muito forte, isso ninguém pode negar, é entre a direita, você tem um movimento de vertente conservadora sionista de vertente conservadora e tem muito filho. Então, talvez desses aí, de onde ninguém espera, como dizia, pode alguma coisa boa vir de... Exato. Assim, dessas gerações aí, futuras, não sei, de repente pode vir também. Exato. Nós temos que sempre ter humildade, não é, Dom Rodrigo? Porque as pessoas podem se converter, não é? Sim. E isso... E podem surpreender muito. Não devem jogar pelas aparências. Sim. Tem. Perfeito. Mas a França, então, a França e a Europa estão resumindo, estão dentro desse caos, não é? E isso vai passar, isso no velho mundo, isso vai chegar aqui também. Tudo que se passa na Europa tarda a chegar aqui, mas vamos estar na mesma situação, ou pior. Sim. Sendo ou tarde. O senhor falou que no México foi aprovado a questão do aborto, aqui no Brasil eles estão tentando passar de alguma forma também, né? Sendo ou tarde vai... Isso. Matrimônios homossexuais, que também vai contra a natalidade, exatamente. Droga, ele já voltou o plebiscito de droga, tudo isso. Então, aí no México o senhor fala? No Brasil, no Brasil já vai retornar essa questão do plebiscito para as drogas, e com certeza o aborto também de novo, e o matrimônio gay, exato. Ah, eu gosto porque, assim, eu não sei se o YouTube vai me deixar falar contra, eu já falei contra as drogas, mas esse é o meu alcance. A gente pode falar contra a maconha, porque a maconha dá dinheiro, Dá dinheiro, não pode falar que afeta o lucro das empresas, etc, não sei. trabalham com isso, farmacêutico, não sei. Mas, não pode falar contra, eu espero que com esse plebiscito nós possamos falar contra, porque assim, é uma coisa muito fácil de supor, não é, Dom Rodrigo? Aqui é um país vizinho ao nosso, Estados Unidos e Canadá, dois países vizinhos ao nosso, cidades inteiras destruídas, aqui Califórnia, Filadélfia, Seattle, exato, e Canadá, com a droga, os zumbis, todos aqui, cidades inteiras de drogados, mas é um pessoal, ou seja, são inúteis, eu passo o dia inteiro, é igual a Cracolândia, ou seja, vai se repetir aí a mesma coisa. Claro, é um problema de nível social, que afeta diretamente o bem comum, então tem que ser tomada uma medida conjunta contra isso, e uma medida forte, como em alguns países, o Salvador, por exemplo, é o Salvador, exato, que dá, o Estado, o governo, ele tem condições de esmagar tudo isso, em questão de meses, não se faz porque não se quer, exato, a verdade é essa. O presidente de El Salvador, Bukele, ele mesmo se dispôs a ajudar qualquer país, ou qualquer presidente, que queira implantar ou fazer o que ele fez em El Salvador, ele se dispõe a ajudar, ele tem todo o projeto, ele falou, eu tenho tudo para aplicar a mesma coisa que eu fiz aqui em qualquer país do mundo. Tem que perguntar se o Lula vai querer, né? Será que o Lula vai querer? É, ele vai ter que ter uma... Se a Janja quiser, se a Janja quiser, talvez você tem que convencer a Janja, aí talvez o Lula... É, tem de ter uma cela luxuosa só para ele, é um presídio para o grupo dele. Tá certo. E o senhor sente muita diferença, o senhor já está quase um ano aí no México, né? Sim. Então o senhor sente muita diferença do México para o Brasil, como é? Não, para mim são bem... São dois países bem parecidos. Claro que a raça, sim, né? Culturalmente eu vejo que somos bem parecidos, né? Mas, em desenvolvimento, né? De civilização também, tudo isso, né? E são bem organizados também, como... O Brasil também é um país mais ou menos que funciona, né? Com todas as crises que tem. Já vai vir gente criticar, dizer que aqui não é... Ah, o Brasil não é como os Estados Unidos, mas calma, calma, você tem que comparar com o Papua Nova Guiné, com os ângeles. Exato, exatamente. Eu digo lá, vá na América Latina, aí afora. É, Bolívia, exato. Então, não estamos tão mal. Guatemala, né? Exatamente. Exato. Então, eu vejo que de raça sim, porque aqui eles são índios de sangre, né? Não houve muita amixigenação, mistura de raças, né? Então, eles são índios, a grande maioria aqui são índios mesmo. Então, é uma outra mentalidade, temperamento, caráter, tudo, né? Já o Brasil não, aí nós somos misturados, né? Então, pegamos do branco, do negro, do índio, de tudo, né? Então, há essa diferença, assim, é. Mas, assim, em geral, eles são bons, e são muito acolhedores, e são bem parecidos com os brasileiros, sobretudo com questão de festa, né? Eles gostam de bagunça, de dança, e música, e todas essas coisas são bem parecidos. Maravilha. Bom, Rodrigo, a nossa conversa se estendeu bastante, teria muito mais a tratar, né? Sim. Porém, eu vou respeitar, o tempo do senhor também, as nossas atividades, antecipar o ofício, todas essas coisas, né? Que o sacerdote tem que fazer, bispo ainda mais, né? Então, Monsenhor, muito obrigado pela vossa presença, aqui no nosso canal, Modesto Canal Controversa Católica, foi realmente muito enriquecedor, eu deixo para o senhor fazer as considerações finais, qualquer que o senhor queira, sinta-se à vontade, e também, que o senhor conceda a todos nós, a vossa bênção, e se você gostou dessa nossa transmissão, quiser mais de Dom Rodrigo, então, você tem que pedir nos comentários, tem que solicitar para a gente, no WhatsApp, faz questões, traz questões, que a gente monta uma pauta e fazemos uma live, assim, inclusiva, com Dom Rodrigo da Silva, está certo? Então, Dom Rodrigo, passa a palavra ao senhor. Eu sempre falo nas missões, nos meus sermões, sempre, falo sobre a perseverança, e é muito fácil começar, é tudo muito bonito no começo, quando a gente conhece as riquezas, a tradição da igreja, do catolicismo, e começa a progredir, mas poucos perseveram, ou poucos chegam ao fim. Então, muito cuidado, o mundo está aí, cheio de distrações, briga, problemas, vamos ter em todos os lugares, ah, porque os sede-vacantistas brigam, porque os tradicionalistas vivem brigando, e são tantas divisões e separações, assim como no modernismo, como acabamos de falar, a teologia da libertação, odeia os carismáticos, os carismáticos odeiam a teologia da libertação, os conservadores odeiam os progressistas, vai ser sempre assim, vai haver problemas, briga em todas as partes, onde tem o ser humano, tem briga, problema e discórdia, só no céu que não tem problemas, lá todos são santos, anjos, estão na unidade de Deus, a contemplação perfeita, na visão beatífica, aqui na igreja militante, não, então, eu digo muita atenção, muito cuidado, para, não, eu fui falando, não, porque fulano começou, e desapareceu, e abandonou, voltou para o progressismo, ou sei lá, aposta toda a fé, ou seja, não é fácil, estamos na igreja militante, estamos numa luta, e é numa luta espiritual, a nível de terceira guerra mundial, de perdição das almas, já não é mais morte, física, espiritual, e a grande maioria, estão mortos espiritualmente, então, muito cuidado, procure um sacerdote, procure a santa missa, procure uma vida de oração, ou seja, procure a graça de Deus, manter e preservar a graça de Deus, senão, você vai ser mais um, não é, a abandonar o barco da igreja verdadeira, de não Senhor Jesus Cristo, então, perseverança, como eu digo, ah, no meu lugar, onde eu moro, não tem missa, não tem os sacramentos, é o que eu posso fazer? Mudar, vai mudar, procure um lugar onde tem a santa missa, aqui no México, as pessoas mudam, no Canadá, as pessoas mudam, nos Estados Unidos, na França, onde tem a missa, onde tem centros de missa, ali há a vida, na graça de Deus, ali vamos receber as graças necessárias, para permanecermos, é isso, então, o meu conselho é esse, não perder tempo com coisas inúteis, com distrações inúteis, com curiosidades vãs, ater-se ao essencial, que é a salvação da minha alma, que é a minha santificação, e da minha família, e no que puder, conte com a nossa ajuda, com o nosso apoio, não é fácil para ninguém, como eu digo, eu não posso, eu não tenho essa graça da bilocação, de estar em várias cidades, vários países, vários estados ao mesmo tempo, o que eu posso fazer, é levar a verdade, onde eu posso, e os sacramentos também, onde eu posso, mas eu não tenho condições, de abarcar o mundo inteiro, nem os padres também, então, os fiéis devem colaborar também, se quiserem, como eu digo, perseverar, nesse caminho, que é um caminho da cruz, não tem outro, então, deixo aqui, o meu incentivo, as minhas orações, e também a minha bênção, concluímos, Diogo? Sim, senhor, pode proceder com a bênção, obrigado, o nosso auxílio, está no nome do senhor, que fez o céu e a terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, padre, filho e Espírito Santo, desço sobre vós, permaneço para sempre, amém. amém. Amém.